Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema produzido aqui em Manaus há quase oito anos. E nesse podcast, de número 72, vamos falar da cerimônia do Oscar e, é claro, das tretas e das polêmicas. O Oscar 2022 dividiu muitas das opiniões, não apenas em relação ao fato do Will Smith Chris Rock, mas também em relação aos vencedores, às apresentadoras, a algumas decisões da cerimônia. E tudo isso vai ser debatido nesse podcast. Para conversar junto comigo aqui, nesse debate eu recebo o André Maués, que já colaborou aqui no Cine7 durante um tempo, escreveu muitas críticas e também formou já grupos cinéferos aqui em Manaus, na cidade. E eu queria dar boas-vindas. André, seja bem-vindo. E me fala uma coisa, sua avaliação do Oscar, nota do Oscar, se você pudesse dar. Caramba! Bom, boa noite para todos, ou bom dia, dependendo do horário que a gente estiver escutando, vendo, mas, putz, minha nota para o Oscar, sei lá, acho que uns seis, no máximo, mal passou na média. Perfeito. A gente vai, durante o podcast, conversando um pouquinho com os meninos, eles vão falando mais, aí eu vou perguntando dos projetos deles também, tá bom? Lays Minelli, seja bem-vinda. Lays, como é que você está? Ela que tem o blog agredor, você já esteve aqui com a gente algumas vezes? A última foi do Homem-Aranha, seja bem-vinda, Lays, e sua nota para o Oscar também. Para o público já sentir o clima, quem está escutando a gente já sentir o clima de como é que serão as avaliações desse podcast. Olha, quando tu perguntou para o André, gritou um cinco, aqui na minha mente eu falei, vou esperar o que ele vai dizer para eu ajustar a minha, mas ele falou seis, então eu vou manter o meu cinco, tá bom? Tá bom, sem problema. Seja bem-vinda de novo, Lays. E direto de São Paulo tem também aqui o Vinícius Machado, que é colunista do ACBN Acre, também do Bom Dia Acre, da Rede Amazônica, Grupo Rede Amazônica lá. Seja bem-vindo, Vinícius, queria que você também falasse do seu site, por favor, e qual a sua nota para o Oscar? Bom, boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo, pessoal da bancada e também a Lays e o André. É um prazer estar aqui estreando, debutando no Cine7, um prazer enorme e finalmente deu certo, a gente já tinha tido os contatos e na primeira vez não deu certo, mas agora deu, eu estou muito feliz aqui de participar. Bom, além da minha coluna na CBN e no Bom Dia Acre, eu também escrevo para o meu site oficial, meu site principal, meu site pessoal, que é o Sala7, medium.com.br. Sala7, mas ele está um pouco abandonado lá, com o tempo do trabalho e tudo, não estou conseguindo conciliar. E por falar da cerimônia, eu vou seguir meus companheiros aqui, eu vou manter o 5, eu estava com o 5 na cabeça também e eu falei, não vou aumentar essa nota, eu vou só diminuir, se alguém diminuir eu vou diminuir junto, mas eu vou manter o 5 para manter aquela média ali, porque o 5 só vale por ter existido o Oscar, de resto, não tem muita coisa mais que melhore não, assim, não tem nenhuma nota, nada que possa melhorar essa nota, pelo menos não por enquanto. Eu achei que você ia ficar com 5,5. Para manter a média ali, né, não, vou no 5, eu vou seguir a Laís. Tá certo, então. Vamos, então, a gente falar aqui das tretas, foi um início rápido, porque tem muita coisa, é claro, para falar, e vamos já começar logo, tirar o elefante da sala, falar logo do assunto e depois a gente vai se concentrar no resto. A treta Will Smith e Chris Rock, né, que já teve Homem Nu no Oscar, já teve o Marlon Brando recusando o Oscar, colocando lá uma atriz que se passava de indígena, né, ela não era indígena, na verdade, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, mas se eu não me engano é isso, envelope trocado, e agora a gente teve uma cena de, não vou nem dizer MMA, né, porque aquele tapa na cara é mais de novela mexicana do que de UFC. Mas tivemos porrada no Oscar. Eu quero saber a opinião de vocês, começando com a Laís e depois o André e Vinícius, para já fazer esse giro inicial, vocês quando assistiram o momento? Vocês falaram, é sacanagem, é brincadeira? Ou foi tipo, quando começou a cair a ficha de vocês? Qual foi o momento que vocês falaram, eu acho que isso aí é sério, isso aí não foi brincadeira não? Laís? Eu estava, acho que com quase todo mundo aqui, né, com um olho na tela, outro na tela do celular, comentando no WhatsApp, também no Twitter, e foi tão rápido que foi difícil, né, a gente entender tudo que estava acontecendo. Eu lembro que quando eu vi, eu pensei, o que foi isso? Em que momento isso vai terminar? Mas aí ele continuou reclamando e eu só percebi mesmo, não foi nem quando o Will Smith começou a xingar ali da plateia. Foi aquele climão que ficou com o Chris Rock olhando para ele e aí ficou tão ruim que eu senti daqui, sabe? Aí foram aqueles segundos que me fez entender que alguma coisa tinha dado errado ali. E aí no Twitter começou a subir muito rápido, todo mundo tentando entender. E aí eu estava assistindo pela Globo Play, a Maria Beltrão começou ali a perguntar e aí eu percebi, é, rolou uma treta ali. Mas até então podia ser desfeito como uma brincadeira, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu também fiquei em choque, porque na verdade eu não, eu vi do Twitter pela primeira vez, né? Eu não estava assistindo ali ao vivo aquela hora. E eu vi no Twitter e tal, eu falei, não, eu não acredito que eu perdi o melhor momento da noite, né? Tudo, não tinha nada acontecendo. Eu falei, ah, tudo bem, do nada acontece isso. Eu vi pelo Twitter, depois eu comecei a ver repercussão. Depois eu voltei ali, né? Foi meio bizarro, assim, né? Porque não, primeiro você acha realmente que é tudo encenado, né? O primeiro passo. Depois você acaba vendo que realmente não era, que era uma torta de climão ali. E a própria reação da Jedha, quando ele faz a piada, muda completamente quando chega no nome dela ali, né? A piada feita. Depois corta pro Chris Rock e depois você meio que não sabe se houve uma coisa. conversa, uma interação entre o Will ali e a Jedha pra ver o que, qual foi a repercussão entre eles ali, a interação entre eles. E logo em seguida tem o TAP. Então, pra mim, foi muito, é... Ah, foi bem climão, cara. Foi constrangedor até você ver a situação. É... E aí depois, acho que alongou até a discussão, né? A própria discussão sobre isso na internet. As pessoas fazendo textos, coligando algumas coisas, LinkedIn, entre outras coisas, fazendo umas discussões, assim, tentando levar por outros lados. Eu acho que essa geração... Por um lado, eu acho que garantiu alguns 10 anos de Oscar aí, de cerimônia, pelo menos, né? Porque eu acho que o Oscar, ele vive nesses últimos tempos disso, né? De algumas, algumas cerimônias que trazem uma coisa diferente, que foi o erro da última vez, que foi o papel envelope errado, né? O envelope trocado. E isso, acho que vai garantindo, né? O Oscar garantiu o maior pico de audiência. Nunca vi tanta gente falar sobre o Oscar como nessa semana, assim. Pessoas do meu trabalho, pessoas do meu círculo ali, que não acompanham o cinema, não acompanham nada. E, de repente, estão falando sobre... Nossa, você viu o que aconteceu no Oscar? E aí você falava, sim, sim. Eu falava... E aí a pessoa fala, não, e o filme que ganhou, é legal? Tipo, o filme que... Totalmente em segunda forma. Você assistiu? Mas e o filme? O filme é legal? O que ganhou? Porque eu não vi... O filme do Will Smith é legal? Ele ganhou, sabe? Então, eu acho que... O que você falou quando foi perguntar no Will Smith? Agora que eu fiquei na dúvida. Curioso. Eu falei que o personagem do Will Smith é um personagem extremamente questionável, cara. A história do King Richard, né? Do como o King Richard, pra mim... A única coisa que ele aprendeu foi dar uma raquetada, né? Isso, pelo menos, eu acho que foi o que ele... O que ele aprendeu foi força no punho ali no filme. E aí, quando perguntaram do Will Smith, eu falei, pô, que doideira, né? Sei lá o que aconteceu ali. Mas é isso. Eu acho que essa... Pro Oscar foi muito bom. Eu acho que em algum ponto. Porque garantiu, realmente, talvez uma audiência muito boa. Pro Chris Rock, cara, foi muito bom. Porque o cara lotou os shows dele agora. Eu tava vendo uma notícia que ele esgotou os ingressos dos shows dele. E pro Will Smith, eu não sei ainda como que isso vai acarretar pra ele aí. Porque eu acho que tem muita coisa ainda pra se desenrolar. É, eu só perguntei do negócio do King Richard, porque eu ia falar bem mal do filme. Mas ainda bem que você foi mais simpático do que... André... Não, mas eu tenho muito mal pra falar sobre ele. Ah, mas... Tenho coisas piores pra falar. Acho que talvez todos nós vamos concordar também sobre isso. E você, como é que foi a reação e quando é que você percebeu que o negócio não era bem assim? Eu tava vendo ao vivo, realmente. Então, eu coloquei na TNT, então não tava nem com comentários do Globoplay, nem nada. Então, realmente, foi um susto. Também pensei que era realmente uma sketch, que era realmente parte do roteiro ali. Só quando ele começou a xingar e quando ele xingou pela segunda vez, principalmente, é que você vê que alguma coisa tá errada. E é engraçado que todo mundo... Você percebe que todo mundo lá no auditório, lá no Kodakita, também foi a mesma coisa. Porque quando ele dá o tapa, todo mundo ri. Ele tá voltando, você vê que o pessoal tá ali. Mas quando ele senta e começa a xingar, é que você vê que... Opa, não. Alguma coisa aí não tá certa. E olha que eu não tenho nem Twitter, mas eu fui atrás do Twitter, entrei no Twitter pra poder ver o que que estavam comentando. Porque, assim, tirou totalmente o foco do restante da apresentação. Acho que isso talvez tenha sido o mais triste, né? O cara que ganhou o documentário lá, que foi o que... O principal que tava lá pra isso, né? A gente mal fala, mas ele tava lá pra apresentar o melhor documentário. Putz, você mal lembra quem ganhou, você não lembra o que o cara falou na hora, porque a mente do pessoal tava em outra coisa, sabe? Então, acho que é interessante isso que o Vinícius falou, que realmente trouxe engajamento pro Oscar. Eu acho que trouxe, mas eu fico pensando até que ponto isso é um engajamento positivo, né? É muito daquilo, falem mal, mas falem de mim. E realmente estão falando. Mas é o tipo de situação que você, cada vez mais, você vai tornando a cerimônia quase uma chacota, assim, sabe? Então, já não bastam os índices de audiência serem baixos, que já seriam de qualquer forma. Mas pra agora, além da baixa audiência, você vai vendo uma baixa relevância mesmo, sabe? Até mesmo pra comunidade cinéfila, que deveria celebrar esse momento, sabe? Então, a troca dos envelopes já foi uma coisa, putz, vexatória, sabe? O que aconteceu. A gente ri na hora, foi histórico também, mas... Foi uma vergonha alheia quando você parou pra pensar naquilo dali. E esse de hoje, de hoje, né? O último agora de domingo, acho que consegue ser até pior. Porque realmente foi uma coisa, assim, uma agressão física ao vivo pra milhões de pessoas verem. É algo que ninguém esperava e que baixa bastante, assim, o nível da cerimônia. Então, eu fico triste. Eu realmente fico triste. A gente sabe que o Oscar... Ganhar um Oscar não define qualidade de filme algum. Acho que todos nós sabemos disso. Mas é pra ser uma celebração do cinema, sabe? E cada vez mais tá virando motivo de chacota pelos motivos errados. É, você falou da questão do palavrão. É porque falar, né? Assim, o palavrão que ele falou, fucking, né? Fucking duas vezes. E isso na televisão americana, que tava sendo exibido ao vivo na ABC, é um crime. Você pode fazer qualquer coisa, mas não fale esse palavrão. Então, e aí, tanto é que nos Estados Unidos, o áudio ficou cortado. Ele foi cortado por 20 segundos, justamente neste período que ele tá ali falando, xingando. E aí, o pessoal dos Estados Unidos escorreu. Foi justamente o que todos nós fizemos. Fomos, foram pro Twitter pra saber, entender. Aí, eles começaram a pegar a história. Porque ali, na transmissão internacional, cada país tem a sua autonomia pra definir se exibe ou não o áudio. Enquanto a audiência, foi 15,6 milhões de espectadores. Esse é o segundo nível mais baixo da história, mas perto do que foi ano passado, que foi menos de 10 milhões. 10,6 milhões, 9,84, se eu não me engano, já é uma melhoria, né? E tava vendo hoje também, no dia da gravação desse podcast, que depois do momento da porrada, a audiência subiu, né? Todo mundo queria saber o que aconteceu e tal. As pessoas também gostam de um caso de família. Falando nisso, opinião de vocês, agora, sobre a treta. Tem vários lados. Chris Rock, a da Jada, do Will Smith. Eu vou deixar pra vocês, assim, essa granada, essa bomba nuclear. O que vocês acham, assim? Vinícius, começa com você, já. O que você achou da história toda? Foi uma piada de mau gosto? Foi uma ofensa? A reação do Will Smith desproporcional? A situação da Jada ali, que, enfim, ficou exposta em todos os sentidos? Como é que você observa isso? E depois os meninos fiquem à vontade também pra comentar. Ah, eu achei constrangedora. Tanto a piada, toda a situação, né? Ela não se constrói ali na hora do tapa, né? Ela se constrói antes. E eu acho que, na verdade, o Oscar, ele... Não sei exatamente como fazer isso, porque os apresentadores, às vezes, têm ali alguns pontos muito bons. Mas esse ano eu achei muito ruim, assim, no geral, assim. Teve muita piada constrangedora. Eu lembro muito bem de quando foi o Seth MacFarlane, né? Acho que é uns 2011, 2012, do Family Guy lá. Foi naquele nível, assim, de uma coisa completamente ofensiva em muitos casos, né? A própria Amy Schumer, né, também fez algumas piadas de extremo mau gosto. E muita gente falando, ah, também merecia um tapa e tudo mais. Até com o Jess Plemons, com a Kirsten Dunst e tudo mais. Isso. Então eu acho que já se construía ali um clima meio complicado ali, um clima meio complexo. E do Chris Rock eu acho que foi até uma cereja do bolo de muitos anos, talvez, assim, né? De constrangimento, assim, de você ser uma coisa... Dos discursos e das piadas serem sempre de uma forma constrangedora pra quem tá ali presente, né? Já teve muitas piadas boas, né? Como as idades das namoradas do DiCaprio. Já teve algumas coisas que realmente são sacadas boas, mas ainda assim ofensivas, né? E a partir do momento em que você faz uma brincadeira com uma pessoa que tem uma doença ou toca num ponto muito sensível dela, a gente não sabe, eu pelo menos não sei em que pé que tá essa situação clínica dela, da alopécia, de como ela tá, de como ela se sentiu raspando a cabeça. Teve a ponto da própria Willow Smith ter raspado junto com ela pra também, entendeu, a suavizar ou apoiar um pouco, né, a situação, deixá-la um pouco mais confortável. Então, você não sabe exatamente o que acontece ali, né? E foi o que eu falei, você vê ele rindo e você não sabe se ele tá rindo de constrangimento ou se ele tá rindo realmente da piada. E quando... e a própria Dieda tá ali extremamente constrangida. E aí a gente não sabe qual é aquela interação. Então eu acho que tudo é muito... Tudo ali é muito constrangedor. Desde a piada até o tapa, até a reação do Will Smith depois, até o vídeo que vaza dele chorando ali no canto com o Denzel Washington, acaba que vira toda uma coisa assim constrangedora. Eu achei muito triste, foi o que o André falou, acaba sendo triste, porque as pessoas se voltam pro Oscar por uma maneira... por um motivo que não cabe no Oscar, né, cara? É a mesma coisa que... É a mesma coisa que, por exemplo, quando acontece de invasões em campo de futebol, vamos pôr assim, né, um exemplo bem grotesco, em que antes era o que atraía, né, as câmeras pegavam e tudo mais, e aí depois de um tempo as organizações passaram a não filmar essas pessoas, justamente pra não dar esse palco, né? Então eu acho que acaba sendo uma coisa totalmente prejudicial pra cerimônia. Pode ser, como eu falei, que garanta alguns anos de premiação ali, mas de cerimônia, transmissão e etc. Mas eu acho que é muito triste mesmo toda a situação. Não acho condenável tudo, assim, desde as piadas, e eu acho que eles precisam realmente rever essa forma de levar a cerimônia em como... A forma humorada eu acho que vale a pena, mas se tem algumas piadas, acho que hoje não cabem mais, e direcionar elas de alguma forma também não encaixa mais, principalmente no tempo que a gente vive. É, concordo com tudo que o Vinícius falou. Realmente foi lamentável dos dois lados, né? E acho que isso precisa ficar claro, assim. Eu acho que tem uma coisa que é interessante nas discussões que surgiram, é que parece que o pessoal, infelizmente, acaba escolhendo um dos lados, e aí ameniza a gravidade do outro, sabe? Porque você, se é pra ficar de um lado, tem que ficar 100% do lado e diminuir o outro. E não é assim. Eu acho que... Acho que até foi um texto que tu mesmo escrevesse, cara, no Cine7, né? Então, sobre a situação. Eu acho que é um dos poucos que deixou bem claro o quanto os dois lados estão errados e por que que os dois lados estão errados. Então, acho que é isso que precisa sair dessa situação, sabe? O quanto que a reação foi desproporcional e realmente não era pra ter sido daquele jeito. Da mesma forma que o que causou a reação também não era pra ter chegado naquele ponto, e a gente precisa discutir isso. Então, foi realmente lamentável, né? De todos os lados. E eu acho... Agora, eu acho interessante também... Eu tenho lido muitos comentários em alguns sites americanos e também em alguns comentários na internet do Brasil. E é engraçado como as percepções são diferentes, né? E aí você já vai pra todo um contexto de, enfim, de como é que é construído os debates em cada um dos lugares, sabe? Eu, pelo menos, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas a minha percepção é que aqui no Brasil o pessoal ficou muito mais do lado do Will Smith, achando que foi justificável o que ele fez, e aí fazendo toda uma análise de, enfim, né? Da piada ofensiva. Enquanto você, nos Estados Unidos, você vê que o pessoal tá muito contra o Will Smith, né? Então, realmente dizendo que foi totalmente descabido e nem chegam a tocar tanto nos pontos de racismo que se fala muito aqui no Brasil, né? Então, eu achei também interessante essas narrativas, como elas se construíram de formas diferentes em cada um dos países. Mas, enfim, foi realmente um episódio lamentável. Eu não sei se vão ter consequências. E lá nos Estados Unidos, como realmente a repercussão foi bem negativa, já se fala em a academia abrir uma investigação, né? Investigar não sei o quê, porque tá tudo filmado e todo mundo viu o que aconteceu. Então, eles vão investigar, não sei, né? Só sou pra colocar o Will Smith no psicólogo, chamar o Chris Rock também pra poder falar a mesma coisa, mas não tem muito o que investigar, né? O que a gente tem que decidir é qual vai ser as consequências que vão ser feitas. Há quem diga que se tira o Oscar do Will Smith. Acho muito difícil isso acontecer. Tem pessoas... Até hoje não tiraram o Oscar do Harvey Weinstein, por exemplo, então acho meio difícil tirar o Oscar do Will Smith. E do Polanski, né? Tem um monte ali, né? É, e do Polanski, exatamente. Pra citar, só o mais recente. Então, acho difícil chegarem nisso, mas não sei. Vão excluir ele como membro da academia? Vão tirar o poder dele de voto? Não vão chamá-lo na cerimônia do ano que vem? Então, acho que pelo menos essas coisas talvez a gente veja aí. E eu acho que é importante ter alguma consequência. Foi legal o pedido de desculpas dele. Eu achei que foi sincero. Eu acho que também, enfim, a gente tem que dar a oportunidade pras pessoas pedirem desculpas. Mas mesmo assim tem que ter algum tipo de consequência. O Will Smith fez isso pra me quebrar. Porque eu não vídeo... Eu gravo uma série de vídeos, né? De todos os vencedores. E aí eu, na hora do Oscar, né? Assim que divulga o resultado, eu já boto no YouTube e subo. E eu falei no vídeo que ele fez uma campanha perfeita. Ele se comportou. Ele fez tudo bonitinho, né? Aí o filho de uma égua vai lá e me dá um tapa no outro. É pra me quebrar. Mas é o seguinte, Lays. Eu queria saber de você. E aí eu também deixo aberto. Porque o Vinícius tocou num ponto que eu ia falar quando a gente citasse das apresentadoras. Mas eu acho importante já tocar aqui. Que é esse humor, né? Que ficou muito... O Rick Gervais no Globo de Ouro faz muito isso. E já causou constrangimentos. Agora teve o caso da Amy Schumer. Com a Kirsten Dunst. Enfim. E algumas piadas que... Eu acho que, por exemplo, a piada que eu mais fiquei chateado. Que eu não gosto, sinceramente. Não foi nem a da Dunst. Porque a da Dunst me passa a impressão de que é combinado ali. Só não se sabe exatamente o que vai falar. Mas a impressão que me passa é combinado. Mas o que mais me incomodou é elas falarem que um filme é ruim. Assim, logo no começo da cerimônia, elas falam de ataque dos cães. Ah, esse filme é muito chato. Eu parei o filme. Ainda não acabei. Eu fui fazer tanta coisa. Eu acho que o legal seria brincar sobre o filme. De temáticas do filme. Em vez de dizer que o filme é ruim. E é porque isso acaba, de certa maneira, até consolidando um pouco. Tem o Hollywood Reporter, cansa de fazer aquelas... Fala aí quem você votou e dá os seus comentários. E os caras começam a detonar. Eu acho que eles poderiam pegar até isso e mostrar. Olha, gente. Pô, tem grandes filmes aqui. Os caras estão falando essas besteiras e tal. Jogar com isso. Mas não. Eles vão no campo comum. Ah, ninguém gosta desse filme japonês. Três horas. Fica lá assistindo. Vou dormir. Fazer outras coisas. Isso me incomoda mais do que alguma outra coisa. Mas eu queria saber de vocês isso. Começando com a Liza e depois fica aberto para vocês. Vinícius, André. Esse tipo de humor. Como é que daria para o Oscar mexer? Repensar? O que vocês... Por exemplo, qual cerimônia vocês falam? Poxa, isso aqui foi tão legal que aconteceu. Eu podia voltar. Eu tenho o meu favorito. Já deixo aqui. Claro que é o Hugh Jackman. Acho que o Hugh Jackman fez uma apresentação. Acho que em 2009. Foi maravilhosa. Ele podia ter voltado. Mas, enfim. Queria saber de vocês. Esse humor. Como é que dá para melhorar? Melhorar se esse humor acaba levando a um ponto que permite que algo desse tipo aconteça? Como é que fica para você e para os meninos depois também? Então, Caio. Quando a cerimônia toda começou, ela já começou com humor pesado, assim. Eu já achei que... Só que eu sou acostumada a ver muitos vídeos desse humor mais ácido, de uma coisa mais pesada. Eu acompanho muito stand-up. Então, eu sei que aqui a gente... E a gente já teve vários problemas de ficar com essa questão de qual o limite da piada. Então, para mim, até então, eu não tinha me questionado sobre isso. Para mim, era piada. Se eu estou rindo contigo, está tudo ok. Quando isso aconteceu... E eu lembro que acho que foi... Eu não lembro se foi na piada de não olhe para cima. Que eu fiquei irritada. Mas eu lembro que, claramente, eu não gostei da citação ao CDzinho que elas mostram lá, falando de O Último Duelo. Que eu gostei bastante, que eu achei desrespeitoso com os atores. Com o Richard Scott. O filme incrível. Quer dizer, não tão incrível, mas é muito bom. E eu achei que ele foi subestimado. E desde o ano passado, eu fico pensando... Por que aquele filme não teve a visibilidade que merecia de um tema tão bom quanto aquele? E aí, elas pegam e colocam ali no CDzinho e vão fazer aquela brincadeira. E depois fazem aquela brincadeira de não olhe para cima, dizendo que... Talvez a caderninha precisasse olhar para ler um pouco as reviews. Porque, senão, aquele filme nem teria sido indicado. E aí, elas fazem ainda essa de ataque de cães. E aquilo não foi engraçado. Para mim, foi desrespeitoso. E eu prefiro para que esse tipo de cerimônia, que é algo aberto, que é algo... Eu vou colocar aqui a expressão para a família. Tem que ser mais engraçado do que pesado. Tem que ser mais engraçado do que agressivo. Tem que ser mais engraçado do que constrangedor. O humor é mais realmente para que eu possa rir contigo. Do que para que eu simplesmente possa rir de ti. Porque, muitas vezes, eu posso estar, no caso da Jaida lá, posso estar te diminuindo. Posso estar te constrangendo. Posso estar mexendo em alguma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo ali, que estava doendo na pessoa. E, para mim, isso me incomodou bastante. Então, eu achei que perderam a mão ali. Eu não sei se as skets foram testadas antes, entre elas. Não sei se foram... Se tinha um roteirinho ali. Aquela da Dunst foi só um... Ok. Não tão legal, mas passou. Agora, essas outras em relação aos filmes, eu senti. Achei absurdamente desnecessárias. E não achei que elas levaram... Que teve ali um entrosamento entre as três para tornar a cerimônia mais legal, mais divertida. Mais leve. E esse foi um dos pontos também que, para mim, se tornou mais decepcionante. Porque eles falaram, ah, vamos retirar oito categorias daquele ao vivo ali, para dar mais espaço para que elas tornem uma cerimônia mais leve ali. E não foi o que aconteceu. Além do tapa, aquelas brincadeirinhas tornaram um clima muito ruim. E eu não... Eu gosto muito do Rick Gervais, como eu estava falando. Inclusive, essa série que está aí na Netflix, eu acompanhei todinha. Gostei bastante. Eu gosto dessa coisa mais ácida, mais maldosa dele. Tipo, estou rindo, mas estou falando um monte de besteira. Só que eu gostaria de alguém como o Steve Martin apresentando. Eu acho que ele agrega mais os públicos. E eu já falei várias vezes, eu era muito favorável que o trio de Only Murder in the Build estivesse ali. Queriam atrair um público mais jovem? Tinha a Selena. Queriam alguém mais político, que soubesse tirar umas brincadeiras que já esteve naquele palco e que sabe lidar? Acho que o Steve Martin iria bem. O Martin Short iria casar tranquilamente. Mas aí eles foram por um outro caminho e eu acho que o resultado não deu bom. Eu concordo muito com o que a Laysa falou. Talvez também, por eu ser muito acostumado com esse tipo de humor, eu também não tinha feito essa reflexão até esse momento. Então, até o próprio Rick Gervais, entendeu? Ele realmente é bem ácido. Eu, quando teve o convite aqui para o podcast, então eu fui até atrás justamente de algumas apresentações antigas para poder dar uma olhada. Então, você vê as apresentações dele do Globo de Ouro e assim, você vê o pessoal claramente, o pessoal inclusive com medo dele, né? Porque ele já tem aquela fama, então ele já chega, o pessoal está tenso. Mas eu acho que foi a última vez que ele apresentou em 2020, que até ele disse que ia ser a última vez que ele ia fazer isso, que ninguém ia chamar mais ele depois dessa. Mas é muito legal você ver como o cara tem domínio do que está fazendo. Então, ele começa de uma forma que está todo mundo ali totalmente incomodado, né? E com medo. Mas ele vai, ele vai, ele sabe onde ele está pisando, ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, até todo mundo está rindo junto com ele. Porque eu acho que muito mais do que ele falar de uma pessoa em si, ele fala de situações, sabe? Então, ele gosta de demonstrar a hipocrisia da situação, a hipocrisia da indústria. Muito mais do que apontar para uma pessoa só. E aí, eu acho que talvez isso seria um caminho que esse humor ácido do Oscar tem que ir, sabe? Falar mais de problemas gerais, em vez de realmente você atacar uma pessoa específica, como foi o caso do Chris Rock. Porque aí, talvez, é mais, bom, é mais difícil, mas pode acontecer ainda, mas eu acho que é mais difícil você ofender uma pessoa diretamente. Porque você está falando de algo mais genérico do que de uma pessoa específica. Eu também fiquei decepcionado, como a Lays falou, das três apresentadoras. E olha que eu estava bem empolgado, eu estava com altas expectativas para elas. Na verdade, principalmente por causa da Wanda Sykes. Eu gosto muito da Wanda Sykes, né? O que eu acompanho dela, eu sempre achei muito engraçado. Mas colocar três apresentadoras juntas, eu já achei estranho. Porque eu digo, você tem que ter uma química muito boa ali para poder os ritmos, o time cômico baterem. Às vezes, pode acontecer. Eu também revi, antes do podcast, como é que foi, acho que em 2020, que não foi a apresentação, mas que colocaram a Tina Fey, a Amy Poehler e a Maya Rudolph juntas. E ali, você vê, cara, parece que elas estão cantando juntas, assim, entendeu? Uma fala, a outra já tem a deixa. Então, assim, é uma simbiose ali maravilhosa que não teve no Oscar do domingo. Realmente, as três eram boas individualmente. Eu acho que elas se saíram melhor quando elas estavam sozinhas. Mas quando elas estavam juntas, parecia que elas estavam travadas e os tempos não casavam. Então, para mim, também, realmente foi uma decepção. Se fosse o trio de Only Murders in the Building, que já tem ali, realmente, uma série toda e já sabem a química, eu também acho que ia funcionar bastante. O Martin Short, que eu acabei de rir com o Martin Short na série, eu acho que ia ser ótimo. Então, eu acho que esse negócio de colocar mais do que um apresentador, só se for testado essa química entre eles. Até porque a gente já tem experiências de James Franco e Anne Hathaway, que, pelo amor de Deus, entendeu? Então, vamos testar essa combinação. Pobre Anne Hathaway. Sozinha funciona, mas com James Franco, coitado. Bem, vamos então fazer o seguinte. Só para acabar esse assunto, vocês acreditam que vai terminar tudo em pizza ou vai ter alguma punição aí? O Will Smith vai ser suspenso. Ano que vem, ele não vai apresentar melhor a três. Vinícius? Só voltando um pouco no assunto anterior, eu queria falar que a Amy Poehler e a Tina Fey, para mim, seria a dupla perfeita. Eu não tiraria elas de cerimônia alguma, porque o que elas faziam no Globo de Ouro, nas apresentações delas do Globo de Ouro, cara, todas as piadas eram muito boas. E quando elas foram convidadas para o Oscar, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, agora elas não vão sair mais. Mas o público de lá não gostou, né? O público americano teve várias críticas, falaram que elas foram amenas, né? Tem toda essa questão também. Eles gostam dessa coisa depreciativa também, até chegar na consequência que chegou agora. Mas agora na pergunta do Caio, cara, eu acho que não vai ter consequência. Eu acho que o Will Smith, ele vai... Talvez tenha uma suspensão ali, algo temporário da academia, alguma coisa. Não acho que ele vai perder o Oscar. Mas eu acho que vão dar oportunidade para ele ir para a cerimônia do ano que vem e se retratar de alguma forma ali. Eu acho que eles vão tornar isso uma coisa mais... Uma coisa de... Não uma redenção, mas uma forma dele também se redimir com o público. O Will Smith é um ator muito grande, né? Principalmente agora que tem um Oscar, né? Ele é um cara que todo mundo gosta muito dele. E... Então eu acho que... Eu acho que as pessoas, eles... Acho que vão dar essa oportunidade para ele se redimir, dar a volta ali por cima. Realmente, eu não sei o que vai acontecer com ele. Mas eu acho que não vai dar em nada, não. Consequências, assim, eu acho que não vai dar, não. Para vocês, André. Mas vai acabar em pizza mesmo? Acho que a pergunta é... E o Chris Rock? Vamos chamar ele de novo? Está vendo? É uma boa pergunta. Tem gente que... Como eu disse, lá nos Estados Unidos, o pessoal está contra o Will Smith. Então já tem petição para o Chris Rock ser o apresentador do ano que vem. Já pensou a confusão que ia ser? Então... E eu não duvido eles colocarem Chris Rock e o Will Smith juntos para fazer a apresentação, cara. Assim, eu tenho... Eu tenho... Assim, não posso dar 100% de certeza, mas um 60% de convicção que isso pode acontecer para mim. Os caras entrarem abraçados e falarem, ah, no passado, não sei o quê. Cara, eu acho que isso pode... Tem tudo, assim... Tudo se desenha que possa acontecer isso. Os dois pediram desculpas. Está bom que isso ainda está repercutindo. Acabei de ver uma imagem da Zoe Kravitz. Postou uma imagem com o vestido dela. Falando agora... Ela postou no Instagram. Falando assim... Esse foi o meu vestido para uma festa onde as pessoas agridem as outras. Assim, o negócio... Meu Deus, a Zoe Kravitz, ela realmente postou isso no Instagram. Então está repercutindo ainda de alguma forma. Então vamos ver como que essa bola de neve vai se tornar também. Desculpa interromper a Lise, mas estou bem curiosa. Não, eu só ia complementar e dizer que realmente eu acredito que não vai dar em nada. Porque, inclusive, a entrevista de hoje pela manhã do Jim Kelly comentava... Hoje pela manhã... Hoje no dia em que a gente está gravando, né? Do Jim Kelly, ele comentava disso. Ele falava que achava de uma enorme hipocrisia as pessoas terem levantado para aplaudir logo depois de terem visto o que o Will Smith fez. Então, tipo, ninguém teve coragem para se impor ou para falar alguma coisa. Nem naquele momento. E já estamos aí com dois dias. Até agora, nada também. E aí ele já soltou a carta dele. E é algo que a gente espera que vai continuar dessa forma. O Chris Rock decidiu que também não prestaria nenhuma queixa contra o Will Smith. Então a gente espera aí que isso suma com o tempo. mais o que é uma tristeza. Porque era uma grande noite para o Will Smith e a gente tem mais fotos da mão dele lá na cara do Chris Rock do que da mão dele ali na estatueta estampando um monte de jornal, revista e site. Então eu acho que é bem ruim para a carreira de um ator passar por isso. Porque mesmo sendo um Oscar muito ruim, é um Oscar, é importante, é representativo. E aí a gente viu que o cara constrói toda uma carreira para finalmente conseguir toda aquela indicação e vai levando toda a premiação. E quando chega na noite do Oscar, ele ali naquele nível elevadíssimo de emoção, acaba acontecendo aquilo ali. Então eu achei bem triste. E também acho triste para o Chris Rock também, porque aquela é a profissão dele. Ele só precisava dar uns ajustes, não precisava ser daquele jeito. Ele vinha direcionando para a família Smith há muito tempo. Então eu imagino que ele tenha pensado, bom, agora ao vivo vou afrontar novamente. E não rolou. Mas acho que para os dois ali entenderam que estavam errados e vão seguir sem maiores punições. Acho eu. Você falou do Jim Carrey, né? O Jim Carrey sabe que essa coisa de não levantar, fazer protesto, né? Ele não levantou, se eu não me engano, ele não levantou quando teve a homenagem ali a Kazan. Ele ficou sentadinho. No máximo, se eu não me engano, ele bateu palmas. Eu não tenho certeza agora. Mas no máximo ele bateu palmas. Não levantou, alguns levantaram, mas ele não. Bem, acho que deu, né? Chega desse papo. Chega de pancadaria. Vamos falar de cinema. Porque teve também cinema. Eu já ia te perguntar. Eu ia falar, bom, mas se a gente já falou disso, o que mais tem para falar? O que mais tem para falar? O que mais tem para falar? Calma, agora que vai começar a ficar divertido. Porque agora vai vir as mágoas, os ranços, a raiva. O bom é que a gente está distante, ninguém vai se tapear aqui. Então vamos lá. Vamos começar com o melhor filme. Kolda venceu. Uma corrida em que iniciou com... Olha, aquele filme fofinho, legal, que está indicado ao Oscar, que não faz mal a ninguém, está lá e todo mundo achou legal. Ataque dos Cães dominou. Belfast também teve um momento ali na temporada que chegou a ser pintado como favoritismo, só que deu das pessoas assistirem o filme e descobrirem que não, não era para tanto. E ficou o Ataque dos Cães reinando até o SEG quando vence Kolda e depois PDA e o WDA até chegar no Oscar. A minha pergunta para vocês é a relação de vocês com Kolda e como é que vocês encararam essa vitória. vocês estão naquele time que eu vejo que dominou, assim, as opiniões do tipo é um filme legal, é divertido, mas ganhar o Oscar de Ataque dos Cães ou de qualquer outro filme, não sei qual o preferido de vocês, o André já falou que é o Amor Sublime Amor, depois eu quero saber da Lays e do Vinícius. Mas já foi demais? Kolda, ganhar melhor filme é algo além da conta? André? É, eu acho que foi além da conta, eu acho que só não foi pior, porque embora tenha, assim, uma predileção, né, ou se tinha uma predileção por Ataque dos Cães, está longe de ser um filme, assim, adorado, né, eu acho que é um filme muito mais admirado e respeitado do que realmente um filme que desperta rapaixões. Então, Kolda não vai ser, eu acho, que vilanizado, que nem hoje em dia a gente vilaniza Crash, que derrubou a Brokeback Mountain, ou então até mesmo o discurso do rei, que derrubou a rede social, sabe? Eu acho que ele vai ser um Green Book da vida, que, assim, o pessoal realmente também não morre de amores por Green Book, mas quem foi que o Green Book derrotou? Ah, se você pensar... Infiltrado na Clã. É, Infiltrado na Clã, mas que, assim, também são filmes que o pessoal não acaba lembrando tanto, né, então eu acho que Kolda está nesse grupo, daqueles que realmente não merecia ganhar, mas como não tinha realmente um grande favorito, ele não vai ser tão odiado. Eu já conhecia a história de Kolda do original francês, na família Belier, então, assim, eu gostei de Kolda por tentar ser um pouquinho diferente do original, mas talvez por eu já conhecer o original e gostar muito do original, eu não caí de tanto de amores, assim, por Kolda, sabe? Eu gostei, mas não despertou essa paixão. Mas eu acho que, principalmente para o pessoal que não é tanto cinéfilo, que realmente assiste filmes de forma mais esporádica, o pessoal acaba gostando muito de Kolda. Então eu acho que ele não vai ser, assim, não vai ser odiado, sabe? Mas não merecia ganhar, isso definitivamente. Resumindo, não merecia ganhar. Vinícius, e você? Cara, eu adoro Kolda. Olha, encontramos a vida de Kolda, assim. Eu amei. E Kolda foi super traiçoeira comigo, assim, porque na semana em que eu falei na minha coluna sobre Kolda, eu falei, não é um filme que vai ganhar o Oscar. Tá indicado, mas não vai ganhar, assim. Eu sei o Louis Smith. Banquei essa, banquei essa, assim. E aí, na sexta, na última sexta, eu tive que falar, gente, então, lembra que eu falei que Kolda não ia ganhar? Agora ele já tá ali cotado, né? Eu realmente, eu até apostei no Ataque dos Cães, eu achei que eu jurava mesmo que a academia não fosse dar pro Kolda. Até, foi mais teimosia minha. Mas eu não acho que... Eu ainda tiro um pouco ele do... Da prateleira do Green Book, assim. Eu acho que o Green Book, ele foi bem vilanizado, assim. Ele é um filme... Não conheço uma pessoa que tenha simpatia ou goste de Green Book. E acho que tá no mesmo nível que o discurso do rei e o Crash, né? Tá bom que o discurso do rei ninguém lembra, né? Mas o Crash, acho que principalmente. Mas eu acho que... Eu acho que é um filme simpático. Eu não assisti a Família Belier, não assisti o original. Mas eu sei que tem a produção, né? Tem pessoas que trabalharam no Família Belier também, fazendo produção ali do Kolda, se eu não me engano. E também, dando uma pesquisada ali também, o Kolda, ele é um filme que usa atores surdos, né? A Família Belier não. A Família Belier usa atores ouvintes. Então eu acho que tem, assim, ali a sua importância. Não é o peso que o Parasita teve, por exemplo, há dois anos atrás, de um filme de língua estrangeira. Mas é um filme em que a língua de sinais é praticamente predominante ali no filme, em muitas partes. E tem atores surdos ali que ganharam, né? Uma boa parte do elenco ali trabalha, pelo menos o núcleo principal. Então eu acho que é muito bem-vindo a vitória. Eu não achei, assim, injusto. Drive My Car, Licorice Pizza e o próprio Ataque dos Cães, eu acho que são melhores. Poderiam correr um pouco ali na frente. Mas não acho que seja, assim, tão... Não achei tão absurdo, assim. Não contem comigo pra jogar esse hate no Kolda, não. Porque eu realmente achei um filme muito simpático. E você, Laysa, com a sua relação com o filme? Gostou, não gostou? E o Oscar também? Eu vou começar engatando aqui na frase do Vini. Não contem comigo. Também foi uma coisa que eu até cheguei a comentar no Agredoso. É algo que eu acho Kolda aceitável. Eu não tinha assumido uma postura de fazer apostas. Inclusive em nenhum momento, em nenhum story, no feed. Eu não fiz isso. Mas ali no inbox começou a subir. E aí, quem leva hoje? É de Ataque dos Cães ou é de Kolda? E aí eu tive que improvisar e falar que o meu preferido era amor, sublime amor. E continua sendo. Mas que eu imaginava que naquela noite o Kolda iria levar e que pra mim tava ok. Eu não ia ficar tão irritada quanto eu fiquei quando o Green Book levou. Eu lembro que eu fiquei muito irritada. E o pessoal dizia, ah, mas é academia. Nada me acalmava. Né? Tomar remédio pra dormir naquela noite. Eu tô contigo, eu tô contigo. Pô, André, ficou sozinho nessa, hein? Ficou sozinho. Não, acho que deve ser porque eu nunca assisti Green Book. Então, assim, é por isso. Ah, então você sentiria ali a pressão de você ter lado a lado. E eu acho que isso também pesa muito pra que a gente... Quem foi que disse? Eu não lembro agora de vocês. Pra tirar da prateleira. Eu acho que foi o Vini. Que eu acho que dá pra você tirar da prateleira isso daí. Porque ali a gente tinha dois filmes com temáticas iguais. Que a gente falava ali sobre racismo. Sobre o sul dos Estados Unidos. Com todo aquele peso. E com Koda. Que foi, no caso, o Green Book infiltrado na clã. E é quando a gente coloca agora Koda ao lado dos que mais estavam disputando. Que era ataque de cães. E nós tínhamos também Amor, Sublime e Amor. Que eu coloquei, assim, os três no pódio. Eram questões diferentes. E que a gente tinha gostado muito. Tinha simpatizado bastante com toda a história de Koda. Então acho que isso fez a gente aceitar mais fácil. E como eu cheguei a comentar com alguns amigos. Koda fez aquele check, sabe? É um filme ok. Tem tudo ali que a gente precisava. Tem aquele cuidado da academia. Escolher o mais polido. O mais político. O que agradou também todo mundo. E eu acho que Koda entrega isso daí. Então a gente vai olhar. Por que não premiou o ataque de cães? Era a Jenny Campion. Era uma diretora. Tinha o Benedict. Era incrível. Mas eu acho que eles não estavam prontos. Para tratar esse tipo de assunto. Do mesmo jeito que não estavam ali em Brokeback Mountain. E eu acredito também que... Amor, Sublime e Amor. Era um filme perfeito. E eu fico muito... Para mim, acho que a grande injustiça da noite. Foi o que fizeram com esse filme. Eu sei que o Steven Spielberg tinha ali mais de 10 indicações. Mas eu acredito que Amor, Sublime e Amor é aquele filme que vai envelhecer muito bem. Sabe? Vai envelhecer como o vinho. Vai ser incrível. Vai ser muito mais lembrado que Koda. Mesmo gostando... Dizendo ok para isso. Eu vejo assim... Que Tubarão não ganhou. Foi incrível. Que... Qual foi? Do Soldado Ryan. Não levou. Mas também, tipo... A gente lembra até hoje. Perdeu. Acho que foi para Shakespeare Apaixonado, né? Foi. Eu olho e digo... Cara, que filmões. Não precisaram levar o Oscar. De melhor filme. E a gente lembra muito mais do que aqueles que levaram. Então essa é a minha opinião. Acho Koda aceitável. Eu tenho a mesma sensação do Licorite Pizza. Que foi o trama fantasma quando foi indicado. Que para mim deveria ter levado. E esse agora, o Licorite Pizza. Amo muito o S-Side Story. O Amor, Sublime e Amor. Mas acho que o Licorite também merecia. E acho que vai ser um filme lembrado também. Que vai envelhecer muito bem o filme. Acho que vai crescer muito no futuro. O bom que eu estava torcendo para o Drive My Car. Então eu tinha a consciência completa que ele não ia ganhar. Então, tanto faz. Essa raiva eu não passei. Agora, eu quero saber o seguinte. De você... Assim, a academia, nas demais categorias, ganha quem vence mais. Porque ganha quem vence mais é ótimo. Ganha aquele que é o mais votado. Aqui, em filme, você tem sistema de lista preferencial. Ou seja, você elenca o primeiro que você mais gostou. Vai descendo, vai descendo. Até chegar naquele que você não gosta. Quanto disso vocês acham... Deixa eu ver aqui... André, vai. Pesou para a vitória de Kolda. Se é esse filme que agrada todo mundo... Se é esse filme que, como a Laís falou, faz o check. Está tudo certinho ali. O roteiro está legal. A direção não é brilhante, mas está beleza. Os atores são bem. Tem uma musiquinha fofa. Está tudo muito fofinho. Do que uma produção como o Ataque dos Cães, que é mais divisiva. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Amor, Sublime Amor, que é um de um... Tem gente que ama musical. Tem gente que não suporta. Drive My Car. Tem gente que ama. Tem gente que não consegue ler legenda. Como é que funciona isso para você? Você acha que esse sistema, ele contribui para isso? No caso de Kolda, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Ninguém colocou Kolda nas últimas posições. É muito difícil. Só se alguém deliberadamente queria prejudicar o filme. Só o Netflix, né? Mas o que é? Então, assim, se realmente você tem 10 filmes ali indicados e você tem que colocar a sua preferência, rapaz, Kolda pode não ficar em primeiro lugar, né? Mas dificilmente ele vai ficar abaixo do quinto lugar. Porque ele é um filme gostoso de assistir. Ele é um filme realmente que... Ele pode não ser revolucionário, mas ele é um filme gostoso de assistir. Então, assim, eu não vejo ninguém colocando ele em último lugar. Não. Kolda foi o que eu menos gostei. Não existe. Porque ele é um filme que nem pretencioso ele é. Eu acho que isso também é uma qualidade dele. Ele é um filme que ele é simples e ele sabe que ele é simples. E isso fica claro. Então, não é que nem, por exemplo, tem gente, e eu confesso que eu sou um pouquinho desses, que já acha o Beco do Pesadelo já um pouco autoindulgente demais, entendeu? Ele já se estende mais do que deveria. Ele tem um ar de importância. E é assim que o pessoal pensa sobre alguns outros filmes. Kolda não tem isso. Então, você pode não amar, mas você também não odeia. Então, assim, muitos cinco, dois, três, vai realmente dando essa vantagem para ele. Eu acho que, e além disso, o que ajudou muito também o filme, que algumas analistas estavam fazendo, foi ter uma temporada estendida. Então, ficou mais de um mês praticamente entre os indicados e finalmente começa a indicação, a votação de quem que ia ganhar. Então, por isso até que Kolda só teve três indicações, porque ninguém tinha visto o filme, né? E aí, com um mês de intervalo, com as vitórias no SEG, o pessoal, olha, que filme é esse? E aí foi todo mundo assistindo, e quando finalmente chegou a hora de votar, todo mundo colocou ele nessas posições boas. Se fosse realmente como estava sendo nos últimos anos, e um período muito curto, né? Entre a indicação e o início da votação, talvez realmente ele não ficasse em posições muito altas, porque muita gente não ia ter assistido. E aí, talvez, os votos apaixonados de ataque dos cães fossem levar ele para a vitória. Então, com certeza, eu acho que o balote preferencial e a temporada estendida, o intervalo grande entre a indicação e o início da votação, beneficiou bastante o Kolda. Eu acho que você também pode pensar o quanto que isso é bom ou não, sabe, ter esse sistema. Eu, praticamente, não gosto muito. Eu acho que é melhor você ter um sistema onde realmente o mais preferido seja o que realmente ganha, e não aquele que é o consenso, aquele que não irritou ninguém. Eu preferi aquele que despertou mais paixão, mas não sei se algum dia vai voltar esse sistema. E, Vinícius, você acha que seria esse... Tipo, se tivesse sido o preferido, o número um, você acha que Ataque dos Cães aí teria ganhado, ou teria sido um outro filme, uma surpresa? Não, acho que Ataque dos Cães levaria, com certeza. Acho que foi... Eu não sei também, né? A Netflix, ela não sei como funciona o marketing dele com a academia, né? Três anos aí sempre batendo na trave com grandes filmes, e nunca vai, sabe? Ou Roma perde pra Green Book, ou o irlandês, merecidamente, também perde pra Parasita, ali tem a vantagem dele. Então, eu não sei como a Netflix leva esse marketing dela, né? Não sei como ela faz essas campanhas com os votantes. Mas eu tenho certeza que se não fosse, até mesmo o que o André falou, se tem tempo de votação, e se fosse realmente selecionar o preferido, eu tenho certeza que Koda não estaria, né? Não sei dizer se talvez a West Side Story estaria, ou o próprio Ataque dos Cães. Eu acho que ficaria entre os dois ali. Acho que o Spielberg tem um peso muito grande ali. Talvez poderia surgir como uma grande surpresa, mas acho que Ataque dos Cães levaria também. Você falou da Netflix. É curioso você pensar que nos últimos três anos, depois de Roma, Roma ganhou, se não me engano, seis, sete Oscars, né? As principais apostas da Netflix de 2020 pra cá só ganharam três Oscars. Em 2020, o irlandês ficou zerado. Em 2021, o Menk ganhou dois, né? Direção de Fotografia e Design e Produção. E agora só ganha... Ganha, só ganha, né? Ganhou direção. Mas, pro que se imaginava, doze indicações, né? Sai até, entra na lista dos maiores perdedores da história. Falando de história, Lays, puxando já o assunto. O que você acha, assim, pegando assim com o tempo, você consegue observar Koda sendo visto como? Um vencedor memorável ou um vencedor esquecível? Esquecível, senhor. Eu realmente acredito que... Que ele... É um filme Sessão da Tarde. Ele não é um filme... Ele é um filme Domingo Maior, não é? Não é? Ele é um filme Tela Quente? Até é. Ele é aquele filme que eu tô vendo Domingo à Tarde. Eu esqueci qual é a da Domingo à Tarde. Temperatura Máxima. É. Deve ser isso. A Temperatura Máxima é só filme de ação. É. Acho que ficaria só pro... O Tela Quente tá exibindo os filmes mais, assim, né? É, eu acho que seria aí um Tela Quente. Eu acredito, sim, que será um filme que vai envelhecer. Ok. Não vai ter grandes memórias, grandes lembranças. Vai ser um filme... Vai continuar bom. E a gente não vai ficar lembrando que ele ganhou um Oscar. Talvez a gente lembre do Troy. Talvez a gente lembre da Marlene. Mas não necessariamente do filme. Da Emília, poxa. Não esquece dela. Ela tá tão fofinha. Eu penso dessa forma em relação a toda. Mas, ressalto. Acho que Amor, Sublime e Amor vai continuar assim incrível. Aquele filme que, poxa, assista os dois. Vocês... Assim, vocês estavam falando, eu tava puxando na história, né? Que eu já fiz essa maratona dos maiores... De todos os filmes ganhadores do Oscar de melhor filme. Tô acabando de direção, falta ator e atriz ainda. Já tô ali na década de 50. E Kolda, sabe quem... Cabe qual filme me lembra? Não sei se vocês concordam, se vocês também viram. Mas ele me lembra muito Laço de Ternura. É um filme que ganhou... No ano... Do ano... É que nos anos 80, os anos 80 foi tenebroso, assim, no Oscar. Tem muita coisa... Assim, Amadeus é pra mim, tipo... Exatamente, só Amadeus. Amadeus saiu na década. Exato. Aí tem o Platum, até, que acho que ainda é um alto nível ali. Aí depois você vai no dedo, assim. E o Laço... E agora, só uma coisa também. Aí já abrindo outro paredes, vários paredes. Anos 80 é a pior época pra mim. Anos 50 também, tirando o tempo, tudo bem, Sindicato de Ladrões, tem o Ponte do Rio Cuai e a Malvada. Mas também ali tem uns... A Volta ao Mundo 80 Dias, O Maior Espetáculo da Terra, Gigi, que são tenebrosos. Mas eu acho... Eu não sei vocês. Aí eu deixo até... Jogo pra vocês aqui, antes da gente continuar a lista de melhor... Dos ganhadores. Mas de 2010 pra cá, também acho que a lista tá bem fraca. Eu consigo achar, assim, um filme que tá lá no topo, que é o Parasita. Outros dois que eu acho que estão muito bem posicionados, 200 Gravidão e Moonlight. Agora, o resto eu não sei. Eu deixo pra vocês aqui. O que vocês acham? Concordo, senhor. Eu também concordo. Eu acho que o Parasita foi um ano incrível. E foi um ano que, como o Vini falou, a gente teve ali irlandês com a Netflix. Mas foi um ano muito pesado. Ali, se você for olhar, a gente teve 1917, a gente teve o irlandês, a gente teve Era Uma Vez em Hollywood, a gente teve... Teve um monte de filme e o Parasita saiu de parada. Então, eu acho que se eu for olhar, assim, rápido, esse... Doze Anos de Escravidão, eu acredito que tenha sido muito bom, mas eu não assisti, porque eu acho que eu ia chorar muito. Então, até hoje, quando eu passo esse filme, eu olho e digo que eu acho que não tô pronta. Mas eu imagino que realmente tenha sido um filme muito marcante. se eu olhar rápido, sim, realmente é Parasita. Na minha cabeça, a Mad Max ganhou nessa década, sabe? Então, assim, aí a gente teria uma baita do maior pra prima pra se juntar com o Parasita, né? Meu Deus, Jorge Miller, mereci! Primeiro que a gente abre a década com o discurso do rei, né? Que, pra mim, acho que é de um dos piores ganhadores do Oscar, assim, da história. Eu acho horroroso aquele filme de mau gosto nossa, eu tenho uma raiva daquele filme, assim, que eu não sei explicar. Nossa! Mas eu gosto de alguns, assim, eu gosto muito da forma da água, eu gosto muito, muito mesmo de Birdman, acho um filmaço. Parasita, acima. O vencedor, não vencedor, La La Land, né? Que venceu e não venceu. Com o qual? Junto com um Light, ali seria dois bons vencedores, ali, tá? Os duas boas mãos. Mas a gente tem também Spotlight, que é um filme que ninguém lembra, a não ser o Estudante de Jornalismo. A gente tem outros aqui que... O Nomadland, que é um filme também que ninguém lembra. A gente tem... Agora, o Green Book, né? Que eu já falei. Argo. Argo também, que é um filme que... Que na época eu lembro que eu gostei muito e depois eu fui reassistir. Mas é um filme divertido. É, sim. que eu gosto, assim, mas... Mas não pra um Oscar, né? É. Acho que a gente foi extra, né? Acho ele acadêmico demais, assim, né? Muito quadrado e muita coisa ali, né? As coisas acontecem... Porque tem que acontecer e tudo mais. É, eu acho ele... Não acho ruim, mas... Eu acho que ele cresceu, inclusive, depois que eu assisti, pelo ano passado, dois anos atrás, não me lembro, que eu peguei pra assistir e aí achei melhor do que na época que eu assisti. Mas eu gosto... Não é uma década... Não acho uma década tão desastrosa, assim. Mas, realmente, tem filmes completamente esquecíveis e abre com o pior de todos. Tem, por exemplo, um filme que eu gosto também nessa linha, tipo... Eu gosto, mas eu sei que não é grandes coisas. Ou o artista. O artista é um filme legal. É bacana. Você se empolga, é bonitinho, tem alguma... Muito boa, mas... O artista, eu já tenho um rancinho, olha, do artista. Eu já tenho um rancinho do artista, entendeu? Olha, você está me dando uma boa ideia para um podcast achando que vem Os Ranços do Ótico. A gente vai fazer uma nova lista. A gente grava esse episódio e chamam vocês três da próxima vez. Vamos falar da Jane Campion em direção. Como é que vocês observam isso? A pessoa tem 12 indicações... O filme tem 12 indicações e só ganha direção. Faz sentido? Não faz? Vou falar rapidamente, assim. Eu acho que eu disse mais cedo, eu não me lembro. Eu só não sou tão revoltado com o Koda, né? Também porque eu não sou fã, fãzaço, assim, de Ataque dos Cães. Para mim, é um filme ok também. Mais uma vez, eu acho que é muito mais bem feito do que realmente, assim, que desperta paixões, né? Acho que principalmente o trecho final dele, eu acho que perde o fôlego de uma forma que, enfim, quando era para subir. Mas a Jane Campion, acho que ela ganhou o Oscar também, não só pelo filme, que é muito bem feito, mas acho que até pelo reconhecimento, o ápice da carreira dela, né? Então, é extremamente reverenciada. Então, acho que isso também foi uma coisa que valeu a pena. Eu confesso que eu acho muito estranho realmente só ganhar um Oscar, né? Assim, o único Oscar foi o Oscar de Mera Direção, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? O próprio Mike Nichols, quando ele ganhou por A Primeira Noite de Um Homem, foi o único Oscar do filme também, foi o dele. Então, não sei se aconteceu outras vezes, né? Mas que bom que aconteceu, porque Mike Nichols morrer sem Oscar ia ser um outro absurdo. Então, que bom que ele teve. Mas eu confesso que eu acho meio desconexo isso, né? E isso é um problema, mais uma vez, desse balote preferencial, né? Desse sistema para escolher os melhores filmes, porque as outras categorias não são votadas de forma preferencial. Não, ganha quem recebeu, você escolhe só o melhor, né? Das categorias. Então, ganha quem recebeu mais votos. Então, são vencedores de paixão, realmente. E aí, quando chega no melhor filme, é só o consenso. Então, isso acaba gerando uma desconexão que eu acho ruim. Eu posso não concordar com o vencedor de melhor filme, mas eu queria que tivesse coerência, assim, sabe? Eu sempre falo, digo, se você for indicado a melhor filme, tem que ter pelo menos uma indicação de roteiro, uma indicação de direção, entendeu? Esse negócio de... Coda teve indicação só de filme, mas teve de roteiro, então, pelo menos, foi bom. Mas acho que, no início, quando começou esse negócio de 10 indicados a melhor filme, tinha indicados que só tinha melhor filme e melhor canção, melhor filme e melhor atriz. Então, assim, era uma coisa que não fazia muito sentido. Então, pra mim, acho que prejudica um pouco isso, assim. Eu acho que tem que ter um pouco de coerência. você pode não concordar com a escolha, mas que tenha coerência, assim, sabe? Que ele leve, pelo menos, os principais Oscars. E eu acho que já tem um bom tempo que a gente não tem um vencedor que leva muitos Oscars, né? Na verdade, os maiores vencedores são os que não ganharam o melhor filme, né? Lala Land, que teve 7 Oscars, Duna, agora, que teve 6. Então, isso mostra um descompasso grande que eu também não acho legal. Eu não acho legal. A perda de força de ataque dos cães, né? Como eu falei, ele começou muito bem, voando, parecia que ia ganhar, mas chegou nessa reta final, foi perdendo força. Aí é uma questão da perda de força de ataque dos cães ou do fortalecimento de Kolda ou uma coisa está ligada na outra? Eu acho que uma coisa está ligada na outra. Eu acho que perdeu gás. Tanto o ataque dos cães foi perdendo gás também nas premiações, né? Porque nas outras premiações ele também não foram ele não foi brilhante, assim, né? Teve alguns prêmios, mas também não foi brilhante. E o Koldo, logo duas semanas, uma, duas semanas antes do Oscar, ele começou a ganhar algumas coisas, começou a chamar mais atenção. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou, né? De você ter esse espaço de tempo para que todos assistam e você também colocar ele numa posição em que bata ali. Talvez algumas pessoas que não gostaram, sei lá, dez pessoas votando, numa margem de dez pessoas votando, cinco colocaram o ataque dos cães em sétimo, oitavo, sétimo lugar, eles não gostaram e algumas ali colocaram Koldo em terceiro. Então, essa média tirada aí acaba que valoriza. Mas eu acho que está muito atrelada também a, talvez a, essa, não sei, tanto ao marketing da Netflix, como eu falei, né, a campanha, mas também eu acho que tem uma questão ali da academia olhar para a Netflix de uma forma diferente do que está olhando para os outros streamings, sabe? Assim, a Netflix foi quem começou essa ideia ali, né, de acabar com o cinema, a casa e tudo mais, essa visão romântica que tem de cinema. Então, eu acho que existe ainda essa resistência com a instituição Netflix, assim, com a Netflix. Porque com o streaming a gente já viu que não é mais, não funciona mais assim. o Koda ganhou em um ano, acho que é o primeiro ano que a Apple está fazendo campanha para um filme de streaming e já levou um Oscar. Então, eu acho que tem também a resistência com a Netflix também, acho que existe essa resistência de falar, não, não vou dar nada para a Netflix porque quem começou essa brincadeira aí de filmes e streaming foram eles, eles começaram. E até teve um embate, teve aquela provocação de, aquela, a Netflix de meio que se mover sozinha contra, para tentar entrar no Oscar, né, de colocar aquelas salas comerciais ali, ah, vamos criar salas nos Estados Unidos comerciais para, não, a gente precisa ter filme no cinema, então eu vou criar, vou comprar duas salas de cinema ali e vou colocar ali em cada lugar um filme, então para fazer, se é isso que precisa ser feito, então eu vou fazer. Então eu acho que a resistência é por conta da Netflix ali como campanha, ainda com a Roma, que foi quando eles começaram de fato ali a pegar pesado. É, eu amanhã vou ganhar na Mega Cina, vou comprar um cinema e vou fazer só os filmes da Netflix aqui, imagina poder assistir Roma, o Irlandês, ou no cinema. Eu pude assistir em São Paulo, e em São Paulo, felizmente, eles fazem algumas cabines aqui e eu consegui ver Roma e consegui ver o Irlandês, cara, então fiquei muito feliz com isso. Mata a gente de inveja, vai, mata a gente de inveja, tudo bem, paciência. Essa eu vou, essa eu vou me vangloriar, essa eu vou valorizar. inclusive, não olhe para cima, foi para os cinemas em São Paulo, não chegou aqui, a gente teve que aguardar amanhã do dia 24 de dezembro para conseguir assistir esse filme e realmente, e já pegando o gosto daquilo que você tinha falado em relação ao Netflix, eu acho que é porque também a temática dos filmes Netflix são muito diferentes, toda a gente olha aí para, não sei, deixa eu pensar aqui, esse último mesmo, Ataque de Cães, a temática que eles fazem é totalmente diferente de um Kodo, é muito mais fácil dar para um Kodo do que dar para um filme Ataque de Cães, ou para esses filmes mais politizados e com temas mais espinhosos que a Netflix vem abordando, e aí isso dificulta o caminho dela também na direção que ela quer. Acho que esse é também um dos grandes pontos que torna mais difícil aí. E é interessante que é, é porque, isso que a Lays falou, realmente, a temática que é bem mais difícil, mas olha que interessante, ano passado a Apple pensava que o grande trunfo que ela tinha era a tragédia de Macbeth, então a campanha que eles iniciaram era justamente para que esse fosse o vencedor, e olha só, a sorte, ou sei lá o que foi, da Apple também ter comprado Koda, e Koda é que acabou sendo realmente um filme que foi abraçado, então acho que também teve isso, a Netflix ela nunca pegou filmes para a temporada do Oscar muito amigáveis, ela sempre pegou filmes bem ambiciosos com cara de Oscar, Roma, o Irlandês, Ataque dos Cães, são filmes muito bons, mas realmente não são filmes tão amigáveis, e aí a Apple acabou junto com a tragédia de Macbeth tendo um amigável que acabou ganhando, né? Sim, a Apple cometeu o mesmo erro do pessoal ali de Encanto, postou, quer dizer, a Netflix cometeu o erro, né? Apostou em um quando poderia ter apostado no outro, e aí acabou se dando mal. Você falou do Man, que acho que o Man que é o maior caso, né? Acho que desses planos, né? Porque uma produção que fala de Hollywood, do David Fincher, preto e branco, era tudo, o Gary Oldman é o protagonista, era aquele filme redondinho para ganhar o Oscar, né? É, é criado em laboratório praticamente, né? Para ser o Oscar fórmula, mas a gente também teve, ó, agora a Filha Perdida que saiu sem nada, e eu esperava alguma coisa ali, na verdade eu vinha torcendo para o Olivia e foi mais um filme da Netflix que eles falaram assim, não. É engraçado, né? A Filha Perdida, eu até cheguei a comentar no site, no YouTube, não lembro aonde, que, ah não, foi no vídeo que não saiu, né? Porque eu gravei essa possibilidade de o Filha Perdida ganhar, mas já que não ganhou estou falando aqui. É curioso, porque o, talvez essa questão, né, de já ter dois filmes da Netflix, aí um terceiro já ia povoar demais, porém, O Beco do Pesadelo era uma produção que não estava tão cotada para chegar no Oscar quanto A Filha Perdida que ganhou o Gotham, ganhou o Spirit, foi ganhando uma série de prêmios, a Maggie Glenn Hall levou o roteiro, se não me engano, em Veneza, e, enfim, tinha a Olivia Colman, já garantida, teve também a Jesse Buckley que começou a ser cotada, mas ficou de fora, né? Pegou três categorias importantes, diferente do Beco do Pesadelo, né? Que ficou mais nas técnicas, além de filme, mas, enfim, são coisas do Oscar que a gente não dá para entender direito. Vamos falar das categorias de atuação, começar com você, Laysa, me diz assim, diga uma assim que você destaca e aí a gente joga os meninos fiquem à vontade para comentar a categoria também. Qual que seria uma que você se destacou, seja porque você gostou, seja porque você falou não, não é possível que essa pessoa está ganhando. Olha, eu, para todo mundo que eu pude dizer, acho que eu chamei a minha mãe no café e falei, eu embalei o Oscar, já mandei por CDX, está lá na casa do Canberra, é dele. Não existe um universo em que esse homem não leve. E aconteceu de ele não levar. E eu até entendi, eu acho que duas coisas eu não, assim, para mim, Ataque de Cães merecia filme, direção e merecia melhor ator. Eu entendi que ok para que não levasse direção e melhor filme, ficou só com direção, então estava bom. Então para mim, ele tinha que ter levado o melhor ator. Eu acredito que a academia não devia, não estava em débitos com o Will Smith para que ele levasse esse prêmio agora. O dia, eu sei que ele tem uma carreira e tal, mas eu vejo dessa forma que não havia uma dívida da academia com ele, como eu acredito que eles ficaram agora. Em 2015, a gente teve ali o jogo da imitação que o Benedito foi lá e concordou, eu, mas não levou, teve ali a primeira indicação, mas agora eu realmente esperava que ele levasse porque do filme, para mim, o que ele entregou ele estava irretocável, não tinha um, tinha que franzir mais o rosto, tinha que falar mais alguma coisa, tinha que melhorar o diálogo. Não, ele estava incrível, então para mim era dele esse momento. Mas não deu ali, foi para o Will Smith que já vinha levando em todas as outras premiações e na minha mente era, ok Will, está tranquilo, pode ir levando, porque no Oscar não será você. E para mim isso foi bem decepcionante. Mas se ele não ganhasse, ele ia meter a porrada em todo mundo lá, não ia ficar. Não, só ia ser uma noite muito ruim para ele. Mas agora ficou aquela coisa bem, eu vou usar essa palavra, mas ficou bem agridoce, ao mesmo tempo uma coisa bem dor e glória, sabe? Um negócio que o cara não pôde desfrutar de tudo. Não, eu concordo totalmente com a Laje, assim, eu posso não ser o maior fã de Ataque dos Cães. Não, não, continua, por favor. Não, eu ia dizer que eu posso não ser o maior fã de Ataque dos Cães, mas o Benedict Cumberbatch está perfeito, perfeito. Para mim, talvez um dos grandes indicados realmente dos últimos anos, ia ser uma baita, um baita do vencedor, o que aquele cara consegue fazer com poucos gestos, com olhar, realmente é assustador, é o tipo de personagens que você adora odiar. Mas, enfim, eu torcia muito por ele. Você pode não gostar, né, do filme, dizer, não entendi o filme, como um monte de gente falou, ai, não entendi, mas ele estava incrível. Ele está perfeito, ele está perfeito, não, ele está perfeito, realmente. Eu tenho problemas com o desenvolvimento do roteiro no final, mas ele está perfeito, não tenho o que tirar nem pôr, né? Mas, eu não sei, eu vi algumas críticas, os americanos, eles estão muito, às vezes, em relação ao sotaque, né? Então, às vezes, alguns dizem que ele não tem cara de americano, ele não tem cara de cowboy, ele parece muito britânico, não sei, para a gente, vendo de fora, eu simplesmente não percebo nada disso, para mim, ele estava perfeito, né? Então, realmente, eu também fiquei muito triste com isso, eu acho que, inclusive, é interessante, antigamente, se tinha, achava que a academia tinha preconceitos com filmes de temática gay, desde que Moonlight ganhou, a gente viu que isso, enfim, foi quebrado um pouco, mas se for uma temática gay no Velho Oeste, aí não, aí não dá, entendeu? O Brokeback não conseguiu, e acabou sendo a narrativa, né? Também para ser contra essa questão do ataque dos cães. teve aqueles comentários horríveis do Sam Elliot, né? Falando que, não, como assim, homossexualidade no meio do Faroeste, que o pessoal achou que era ridículo, mas, pelo visto, aquela era a maioria silenciosa, entendeu? Tinha muita gente que pensava como o Sam Elliot, e que colocou ataque dos cães para as últimas posições, então, eu acho que isso aí, quer fazer um filme de temática gay, só não faça no Velho Oeste, porque senão, Oscar, você não vai ganhar. Acho que esse foi o recado, Exatamente. Anos depois, ali, continua sendo, proibido, e a gente viu ali, logo no começo, a, eu acho que foi a, a Vera ou a Amy, não lembro quem foi, falando que seria uma noite gay, 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 e a gente não viu ali, nenhum personagem, nem personagem gay, levando. Acho que, assim, o mais próximo que a gente chegou, foi a Ariana DeBose levando. Que você, que eu gostava de conhecer. Claro, poxa, um Oscar merecia muito mais do que aquilo. a gente, não, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu com a Mostra do meu amor? Qualquer coisa que se fale de Amor Sublime Amor, que problema ganhou esse, acho que foi o momento que, foi, começou, então, o Oscar começou muito bem, depois foi a ladeira baixa pra vocês, imagina. Vinícius, você queria falar uma coisa naquela hora, por favor? Não, eu ia falar que, ironicamente, pra mim, o Will Smith, ele merecia ter levado por Ali, né, o filme que ele faz, o Muhammad Ali, que é o filme que ele merecia ter levado o Oscar. E é a primeira indicação, exatamente. Imagina se esse é o filme desse ano, desse episódio, do Tapa. Imagina. E, não, e eu acho assim, além de tudo que vocês falaram do Cumberbatch, que eu concordo plenamente, eu acho o personagem do Will Smith, completamente condenável, assim, em King Richard. porque ele é um personagem completamente egoísta, ele é um personagem totalmente autoindulgente, ele é egocêntrico, ele, 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 ele que depois eu ainda fui pesquisar, é, um pouco da história, das, da história das Williams, né, porque eu sabia algumas coisas, e, o filme, obviamente, ele tira um pouco desse espaço, desse, dessas histórias, mas, por exemplo, o King, o Richard Williams lá, ele tirou, ele meio escondeu os anticoncepcionais da mulher dele, pra ter a Serena e pra ir a Vênus, porque ele queria que elas nascessem já, com a intenção de elas serem tenistas, ele praticamente criou as duas meninas, em laboratório ali, assim, assim, elas vão ser tenistas, se uma não for, pelo menos a outra vai, é, e aí quando você descobre um pouco da história, claro que isso não tá no filme, e o filme também não tem nada a ver com isso, ou tem, não sei, eu acho o personagem condenável, assim, você fala, meu, pelo amor de Deus, como, como acham isso legal, é a mesma coisa que me fizeram com o, com o personagem do Steve Jobs, por muito tempo, né, essa romantização de você ter um cara, totalmente, é, rabugento, ou sei lá, egocêntrico e tudo mais, grosseiro, mas ele venceu, né, o Michael Keaton, do McDonald's, ó, exemplo de negócio, o Mark Zuckerberg, né, o personagem do, agora, Jesse Eisenberg, né, Jesse Eisenberg, né, que é o, isso, do Rede Social, isso, então, essa romantização, apesar da rede social ter seu ponto crítico ali, esses outros filmes, pra mim, não tem nenhum ponto crítico, né, eles realmente exaltam a figura ali do personagem, ah, é um pai maravilhoso e tudo mais, ele conseguiu o que ele queria, sim, mas tem ali um, eu não saio me sentindo empatia pelo personagem, eu não saio nem um pouco contente com o que eu vi ali do personagem, então, nossa, pra mim foi péssima a escolha. Nossa, Vini, realmente acho que, agora tu equacionou tudo, porque quando eu exaltei o Benedict Key, é, olhando isso, eu critiquei muito o Will Smith, então, assim, realmente era dele, porque se a gente for olhar tudo, e eu vou até comentar aqui uma coisa que aconteceu, porque ano passado, o cara me pediu a lista dos 10 melhores, e, dos 10 melhores performances de ator, e eu tinha acabado de assistir a King Richard, e eu tava impressionada, mas não, e aí depois eu fui pensar, né, o que que tinha me impressionado tanto, e não foi, é, a, necessariamente a performance do Will Smith, foram aquelas frases de efeito motivadores, aquilo me deixou assim, lá em cima, e eu fiquei, apaixonada, só que, essa é uma questão que você sempre, eu não gosto de assistir a um filme, e escrever ou falar sobre ele de imediato, porque dá ruim, aí, e foi o que aconteceu, e depois eu fui observar, e comecei a criticar muito, a performance do Will Smith, aquela coisa caricata, não tem nada ali, que eu não tenha visto em algo como a procura da felicidade, e que ele já tinha sido indicado por aquilo, então assim, agora olhando os dois, e comparando assim, realmente você olha que não era o ano dele, é triste ver isso novamente, definitivamente não era o ano dele, e melhor atriz, Oscar Bate total, Jessica Chastain, seus quilos de maquiagem, tonelada de maquiagem, transformação física, Lays, você fez uma cara de que, ou não gostou do que eu falei, ou não gostou da vitória dela, qual das duas? Ou você gostou da Jessica Chastain? Eu não gostei de quase nada nesse Oscar, e também não gostei disso, o cinco está diminuindo, aquele cinco está diminuindo, falar, ah Lays, você gostou da Jessica, ou você odiou, não, não tenho grandes problemas com a Jessica, assisti ali, Chastain, assisti a série, gosto bastante, mas acredito que aquela performance, por conta de toda aquela maquiagem, aquelas perucas, não era o que deveria render, e aí, eu realmente estava pensando, que seria da Olivia, e uma segunda possibilidade, seria da Nicole, mas acabou não sendo nenhuma, nem outra, e foi ali para a Jessica, que eu pensei que, que estava totalmente fora, então para mim, essa daí foi uma surpresa, realmente, mas, ok. André, você defende esse Oscar, não é que eu defendo o Oscar, mas eu não fico tão revoltado com ele, assim, porque eu realmente gosto muito da Jessica Chastain, então assim, apesar de algumas escolhas questionáveis de filmes, né, mas assim, é extremamente talentosa, é realmente uma das grandes atrizes da geração dela, então já entregou trabalhos dignos de receber a estatueta, deveria ter sido indicada mais uma ou duas vezes também, que não foi indicada, então assim, é bom a gente estar num mundo onde a Jessica Chastain tem um Oscar, sabe, eu tenho certeza, desde que ela não sofra uma maldição do Oscar agora, e pare de fazer trabalhos bons, mas é bom saber que uma atriz do nível dela realmente tem esse Oscar. Eu não tenho tanto problema com a atuação dela nesse filme, eu tenho muito mais problema com o filme em si do que com a atuação dela, então eu acho que a maquiagem é muito bem feita no início, eu acho que a maquiagem pra mim só escorrega no final, realmente quando está na última fase do filme ali, realmente você vê que é uma maquiagem, mas eu acho que no início e principalmente no meio, eu realmente sentia momentos ali que eu quase não vi a Jessica Chastain, realmente, eu vi uma outra pessoa porque eu achei realmente bem feito o trabalho, e ela, eu acho que se entregou muito. O filme é bem filme pra televisão, é realmente um filme esquecível, mas eu fico feliz que ela tem um Oscar, sabe, a gente às vezes pensa um mundo em que a Renée Zellweger tem dois Oscars, sabe, então assim, no mundo de Aglée Close não tem nenhum, até hoje eu só adoro o Oscar da Olivia Colman, entendeu, mas assim, eu tenho um trauma com aquela cerimônia que você não tem ideia, entendeu, porque assim, quando a Glenn Close perdeu, eu acho que tava tudo certo. isso porque você não viu o filme book, né? Isso é porque eu não vi o filme book, né? Tinha tido um treco, de primeira possibilidade. Talvez. Mas olha... O que eu lembro é da Glenn Close perdendo, enfim, que bom que foi com a Olivia Colman, que assim, pra mim, é uma gigante, adora aquela mulher, mas Glenn Close, meu Deus do céu, enfim. Eu acho que eu vou lembrar da Jéssica subindo ali, pra fazer assim, cara, a ruiva mais linda, sabe, combinou aquele cabelo, aquele vestido e aquela estatueta. Eu vou guardar essa memória, mas somente isso. Mas você viu o vestido depois da festa que ela tava no verde? Tu achou mais bonito o verde? Muito mais bonito que eu tava amando. Vocês não estão vendo a expressão do Caio dizendo muito mais bonito. Muito mais bonito. Olha, eu vou dizer que é algo assim, pra ele, foi algo muito superior. Mas ela tava de cabelo solto, não tava? Tava. Ela tava de cabelo preso, na hora que ela foi receber a estatueta, né? E aí, de cabelo solto e com um longo verde. cabelo solto eu tenho um fraco, eu tenho que admitir. Quando eu vi aquela foto, ela de verde, eu gosto de verde também. Ah! Ah, pronto. Não, e a Jessica Jackson tem uma beleza assim da Hollywood clássica, né? Você, é realmente, ela poderia ser inserida naquele filme dos anos 60, 40, 50, é linda demais, Deus doido. E extremamente talentosa, extremamente talentosa. E você, Vinícius? Agradou, não foi bom? Eu não opinei muito porque eu não assisti os olhos de Tammy Faye, eu não consegui assistir, então eu não consigo falar aqui, vou meter a Glória Pires aqui, falar, não consigo opinar. Mas assim, oi? Das que você viu, assim? Não, das que eu vi, eu falei, assim, eu não gosto dessa ideia da transformação física ser motivação para Oscar, né? Apesar de que quando o Gary Oldman ganhou com o Winston Churchill, eu achei o filme, eu gosto muito do filme do Churchill, assim, eu achei que foi muito boa a caracterização dele e a atuação dele. Mas, pô, se não é no que você tem, Olivia Colman, a Kristen Stewart e a Penélope Cruz, cara, até a Nicole Kidman também, né, que merece também, eu acho que você tem um peso desse, quando eu olho, eu falo, ah, não, foi a transformação física que deu o Oscar para ela, eu falo, pô, então, sabe, me dá aquela desanimada um pouco, assim, porque se eu fosse realmente torcer, eu torço para a Kristen Stewart, porque eu achei ela em Spencer fantástica, e logo em seguida vem a Penélope Cruz, assim, porque eu adoro o filme do Almodóvar, o Mães Paralelas, então, eu acho que ela merecia também, acho que a atuação da Penélope Cruz está fantástica, então, não vou opinar tanto, assim, sobre a Jessica Chester, mas das que eu prefiro, das que estavam indicadas, eu preferia a Kirsten. Deixa eu ver se você vai matar gente de inveja, assistiu Mães Paralelas no cinema também? Não fui, mas estava em São Paulo, esse eu não fui, não consegui ir, mas estava passando aqui. Assistindo o Olho para cima também, no cinema, esse tu não mata, gente, não é, esse eu não mato, não é, esse mata sim, por motivos de Leonardo DiCaprio. Esse daí, eu me recuso a ver um Adam McKay no cinema, gente, você está no stream, melhor ainda, se estivesse só no cinema, com certeza eu teria assistido, mas como eu fui ver Vice e saí com a cabeça quentíssima de raiva, eu fui com tanta expectativa para o Vice, porque eu gostei bastante de A Grande Aposta, mas o Vice, A Grande Aposta, não, não, eu sou muito fã do Leonardo DiCaprio, então quando eu vi que ele ia estar em um filme do Adam McKay, eu já comecei a passar mal assim, desde o primeiro momento, falei, como é que eu vou defender uma coisa dessa? mas ele está bem, mas ele está bem no filme, ele está bem, ele está incrível, naquele filme ele continua com aquela atuação, zero defeitos, mas aquele filme é difícil, né? Muito difícil, não dá. Vamos então, gente, falar, a gente já falou aqui da Ariana DeBose, do Troy Cotts, eu acho que vocês todos concordam, mas imagino que sim, vamos falar no momento, me perdoem, a palavra broxante que foi, eu não sei, para você, mas o roteiro original foi, Vinícius, eu ia perguntar para você, você falou, cara, então fica contigo, Paul Thomas Anderson, tinha o Paul Thomas Anderson, tinha a pior pessoa do mundo, e vai para o Belfast, como é que foi, nesse momento para você, você estava assistindo, não estava, você estava assistindo que jogar o controle na TV? Eu já esperava que o Belfast fosse ganhar, porque eu acho que o Belfast estava cotado ali, até foi minha aposta, mas, meu, quando você tem ali, licorite, pizza, a pior pessoa do mundo, e aí você tem esses desvios, de não olhe para cima, e o King Richard junto, você fala, não, a chance de Belfast ganhar, era grande, não tinha jeito, eu já imaginava que o Paul Thomas Anderson não fosse levar nada, ia sair de mãos abanando ali, e o Joaquim Trier lá, também não achei que ele fosse levar alguma coisa, talvez um prêmio de consolação, mas, cara, Belfast é um filme que eu não desgosto completamente, é um filme que eu gosto, saí do cinema, eu fui ver no cinema esse filme, assisti no cinema, saí gostando, isso não tem inveja não de você, eu assisti, assisti em cabine, inclusive, saí gostando, até falei, é um filme ok, legal, mas não dá, né gente, é um filme totalmente distante, é um filme vazio em muita coisa, superficial em muita coisa, é como se eu olhasse um álbum de fotos de uma pessoa desconhecida, e eu não soubesse o que está acontecendo ali, né, são conflitos que não se aproximam da gente, são cenários e são situações que não se aproximam da gente, então, pra mim, assim, é o Oscar bait, é um puro Oscar bait, né, quem assistiu esse filme, eu vi muita gente saindo do cinema, inclusive chorando, falou, nossa, que filme lindo, filme maravilhoso, eu falo, gente, não é possível, não, são críticos de cinema, tá aqui, detalhe, são críticos de cinema, falei, meu, vocês caíram nesse bait do Belfast, que toda semana acontece, é, a mistura ali de, eu brinquei num outro podcast que eu participei, que eu falei assim, o Kenneth Branagh, ele viu Roma, e ele falou, legal, eu vou fazer um filme com isso, e aí, acho que em 2019, 2020, ele viu Jojo Rabbit, e falou, é isso, é o filme que eu vou fazer, eu vou juntar os dois, já tá pronto o meu filme, e saiu essa bagunça aí, né, do filme, que eu acho que ele, eu acho que ele peca muito por ser muito artificial, assim, muita coisa, assim, os cenários são artificiais, é um cenário do Projac ali, né, tudo muito vazio, tudo muito, só o bairro dele tem ocupação, e até a mesma questão de você ser distante ali, e você só entender que, é a visão de uma criança no final ali, quando tem uma questão ali deles, de ser um, um faroeste ali, né, que ele dá uma, um plano ali de faroeste e tudo mais, você entende como uma, uma, ah, é a visão da criança, como ele enxerga aquele conflito, é um filme, é um cinema, pra ele tá rolando um filme ali, né, de todo aquele conflito, só que você sacar isso no final, cara, tem um problema de roteiro aí acontecendo, né, tem um problema de intenções ali, claramente, rolando com o Kenneth Branagh, de forma alguma merecia, é, o Lincoln e Pits, a forma como ele constrói o roteiro de relações ali, pra mim, é muito boa, então, totalmente injusto, tá, e a minha, acho que uma das maiores raivas minhas desse, desse Oscar foi essa, essa derrota aí. E olha que Belfast era o favorito pra concorrer, né, com o Ataque dos Cães, imagina, o Vinicius ia ter um posto, ele até gosta de Magic Code agora, já pensou? Mas é a relação com o Oscar. E é um Oscar best, é um Oscar best total, assim, facilmente levaria um Oscar de melhor filme, assim, eu não, não, não duvido que levaria, assim, se fosse nos anos 90, nos anos 80, levava, não tinha, nos anos 80, sem dúvida, né? Com certeza. E vocês, André, como é a relação de vocês com Belfast, essa vitória, incomodou, não incomodou, não, como é que foi com vocês? Pra mim, só não incomodou, porque já era esperado, realmente, assim, sabe, então, foi um prêmio muito mais, acho que pro Kenneth Bregner, né, acho que foi o cara, a pessoa mais indicada em categorias diferentes, né, sete categorias diferentes, nunca tinha levado um Oscar, então, acho que foi muito mais isso, mas... Eu acho que foi muito mais, mas também essa questão de, estamos devendo, o cara já vem tentando aí, há um tempão, tudo que ele faz é bom, por que a gente não premia agora? Mas... Mas... depois que só pegou três indicações, quando poderia ter entrado, sei lá, em abris, alguma coisa assim, aí eu vi que não, realmente, vai ficar pra próximo, né? Se tivesse entrado mais, aí tinha chance, aí talvez. É, acho que assim, o cara já vem perdendo, perdeu o sangue negro lá em melhor filme, perdeu, perdeu depois pra forma da água, eu nem lembro qual ano, acho que foi 2018 ou 2019, perdeu ali, de melhor filme, então, eu olho e... Eu imaginava que se ele fosse perder, seria pro roteiro do Joaquim lá, que é a pior pessoa do mundo, que eu consegui assistir, no sábado, eu olhei e falei, nossa, que maravilha! E eu falei, se for perder, será pra esse. E... Aí eu ainda cogitei ali, um... Não olho pra cima, porque eu falei, ah, temático urgente, tem aquele apelo, pode ser... E aí eu fui lá em Belfast, eu olhei e falei, ah, não sei, esse Oscar já se perdeu. Foi bem isso. Você estava falando de sangue negro, sangue negro, deu um azar tremendo, né, que no ano dele foi onde os fracos não tem vez. Se tivesse esperado um ano, tinha ganho fácil. Em 2009, quando teve quem quer ser um milionário, o Benjamin Button, né? Enfim, coisas da vida. E o Paul Thomas Anderson, ele também... Ele sempre passa raspando, né? Ele passou raspando com o Magnolia, ele passou raspando com o Bug Nights, ele passou raspando com o Vice-Nehisi, diferente, o Mestre... Ele sempre passou raspando, né? Assim, ele venceu uma coisa ou outra ali. Então, não é agora que eu... Não era agora que eu achei que ele fosse ganhar mesmo, assim. Perdeu... Não sei porquê, não teve força esse filme. Assim como a Trama Fantasma, que pra mim é um dos melhores filmes daquele ano, não sei porquê, não ganha força. Não sei se... Não interessa a... Não interessa a campanha, se pra ele também tanto faz, ou se o próprio estúdio também não deixa ele muito secundário, não sei o que rola com o Paul Thomas Anderson. Eu acho que tem... Teve o Critics, né? Que é um prêmio, às vezes, até bagunçado, porque é tanta coisa que... Enfim, né? Mas eu acho que a reação dele diz muito, assim, quando ele recebe o prêmio de melhor roteiro, ele faz uma garância assim, tipo, legal, né? Que bom ganhar esse aqui, tanto faz, tá bom, ganhar, perder, tanto faz. E pro cara, assim, a gente tava falando do Jim Carrey também, né? O Jim Carrey é outro que parece que não... Ele até tentou durante um tempo, mas depois acho que ele largou mão também. São caras que não fazem a política que tem que fazer. Até se chegou a se falar isso um pouquinho da Kristen Stewart também, que ela é mais retraída, mais tímida. E aí você pega a Jessica Chastain, essa temporada, ela, assim, você pega os vídeos dela no almoço do Oscar, nunca vi alguém tão animado, tão efusivo. Então, acho que ter esse jogo de cintura é importante pra fazer a campanha. E a campanha é desgastante, né? Porque você começa lá de trás. É novembro, dezembro, até culminar agora em março. É, então, vendo a parte desse seu olhar aí, acho que a gente ficaria numa disputa realmente de melhor ator com o Will Smith e com o Andrew Garfield. Que é os dois super felizes a temporada inteira. E os dois têm aquele mesmo, aquela mesma empatia com o público. A gente tem aquele mesmo carinho pelas duas flores. E realmente, talvez seja isso, né? Acho que você tem que mostrar ali que faz parte daquele jogo, faz parte daquela campanha toda. E o Garfield, ele também tinha um papel que a gente pode até considerar como Oscar Bates, porque ele era, ele interpretava o Jonathan Larson, que foi um grande nome da Brother ali no final dos anos 80, início dos 90, principalmente nos 90, ele acaba morrendo cedo. Então, é um personagem também moldadinho, mas tique-tique-bum, assim como o Lico Reed, só que eu acho que tique-tique-bum foi ainda mais, né? O filme, esse realmente não vingou. Pegou uma categoria de montagem, ator e isso só. Bem, as demais categorias, tem alguma que vocês gostam, querem destacar? Animação, documentário? André, teve alguma assim? Ou o domínio de Duna nas técnicas? Assim, eu não sou, mais uma vez, eu não sou grande fã de Duna. Então, assim, eu achei um exagero essa conversa, quantidade de Oscars para o filme. Acho que poderia ter distribuído um pouco aí essa, enfim, distribuído um pouco os tênios, né? Eu acho que tinha algumas outras categorias que merecia talvez um pouco mais, talvez dar som ou dar montagem. Ah, não, a montagem não estava, né? A Moça do Minha Amor. Mas podia ter dado som, então, para a Moça do Minha Amor. Fotografia, fotografia para a Moça do Minha Amor ou para o ataque de cães. Ou o ataque dos cães, né? A primeira diretora, então, eu acho que poderia ser mais. Eu acho que foi um baita de um sinal positivo para realmente para a Duna, para o Villeneuve, que dependendo do que ele entregar aí na segunda parte, a Academia está pronta para entregar o Oça para ele, sabe? Porque eles realmente abraçaram, muito mais do que eles abraçariam qualquer outro filme que é só a primeira parte, sabe? De uma duologia, eu não sei se ele vai fazer uma terceira parte. Então, acho que a Academia já abraçou bem. e aí, dependendo do que ele entregar, pode ser, pode ser mais uma vez, pode ser depois de muito tempo um Oscar para um sucesso de bilheteria, né? Porque isso eu acho que é outra coisa, enfim, a gente não falou um pouco da questão do Oscar, fanfavor, depois a gente vai chegar talvez nisso, mas é engraçado que se falou tanto sobre colocar filmes mais populares no Oscar, e assim, Duna já foi um baita de um filme popular, sabe? Eu praticamente não gostei muito, mas foi um filme popular, fez muito dinheiro, que muita gente gostou, então assim, já se tinha essa participação no Oscar e que foi até bastante reconhecida. Eu acho que a questão era nem só ter um filme popular, estavam querendo colocar um filme de bilheteria massiva e de super-herói para realmente tentar reavivar ali a audiência e que no final das contas não parte disso, sabe? E que no final das contas não deu certo nem com a competição lá do Twitter, né? Mas enfim, das outras categorias, eu acho que realmente Duna é o que mais me chamou a atenção foi isso, a Academia está pronta para premiar o Villeneuve aí, dependendo de como com essa segunda parte, eu torço muito para que ele consiga entregar um filme melhor da próxima vez, ele é um diretor que eu admiro mais do que eu gosto também, eu acho que às vezes ele tem uma frieza que funciona para alguns filmes, mas para um filme como esse tinha que empolgar mais e ele não conseguiu tanto fazer isso na primeira, então vamos ver o que ele faz na segunda, mas a Academia está quase com Oscar para ele aí. Lays, você é alguma categoria que te chamou a atenção? Ah, eu acho que eu gostei da de figurino, não gostei porque era chato que Cruella merecia e era um filme incrível, mas eu gostei porque acho que é a Jenny Bourbon, né? É, é a que ganhou ali três vezes e eu lembro dela em 2015 por Mad Max, que foi um filme que eu fiquei encantada, acho que foi, foi o primeiro Mad Max que eu vi e aí eu fui atrás dos outros, né? Porque que filme foi aquele? E aí eu lembro da vitória dela e aí depois a gente teve agora e aí depois que eu fui descobrir que ela ainda estava no terceiro já e eu, foi um filme de 1985 que eu esqueci agora o nome. Canela para o Amor. Isso. E aí eu falei, caramba, que mulher. E ela assim, super simples, foi lá, recebeu o Oscar e ok. E Cruella era um filme que eu nem esperava que entrasse, nem com figurino, eu pensava que entraria na parte de maquiagem e tal, mas eu assisti super despretensiosamente e não só entrou como levou o prêmio. Então pra mim acho que foi uma alegria pela pessoa que venceu, não necessariamente pelo filme. A Disney sempre emplaca essas categorias de figurino, maquiagem, nessas live action que eles fazem, Cinderela, Mulan, Malévola, agora foi a vez de coelha, sempre estão emplacando nessas categorias. E você, Vinícius? Eu gostei muito da Billie Eilish levando. Torci muito por ela, porque eu gosto muito da música do 007 No Time To Die e acho, sei lá, três anos ouvindo essa música pra finalmente conseguir assistir ela nos cinemas, porque tanto adiamento desse filme e nunca saiu da minha playlist, então, eu adoro a música, gosto muito da Billie Eilish também, então achei que foi muito merecido. Tinha a Beyoncé ali concorrendo junto, mas não tinha como, acho que a Billie Eilish foi merecida. E um destaque ali que eu talvez esperasse um pouco mais fosse os Mitchells contra as máquinas, da animação, que achei uma pena não ter levado. os três filmes do Oscar da Disney, nenhum dos três me encantou de... Desculpa aí, eu perdi o trocadilho, mas nenhum deles me encantou muito. O Encanto realmente é o melhor entre eles, eu não gostei do Raya, não gostei tanto do Raya, e tem um outro também que foi indicado que eu não me lembro, o Luca também, que é bom, mas também não acho que é pra ser um Oscar, assim. E o Encanto realmente eu gostei bastante, mas eu preferi o Mitchells vs. The Machines lá, que, putz, a animação deles é muito boa, gostei muito. E a própria Jenny Biven da Cruella também eu gostei bastante, assim, merecido. Acho que o Cruella é um filme ok, acho legal, divertido e tal, mas a Jenny Biven, pô, sempre que ela concorreu ela podia ganhar só por Mad Max. Tipo, ela devia ter ela indicada sempre por Mad Max ali, e ela usar aquela jaquetinha que ela usou quando ela ganhou o Oscar, e aí seria maravilhosa. Aí tudo certo. Crédito lá de eterno essa daí. É, exatamente, exatamente. Minha risa que não usa, né? Ele tem uma imagem dele, né, que ela passa pra ela e fica olhando assim, tipo, quem é essa mulher? Não, e eu tomei um susto, porque eu nem sabia que ela tinha feito Cruella, então quando eu vi ela subir no palco, eu digo, peraí, é a mesma do Mad Max? Então, assim... É, do Mad Max pra Cruella, né? Pois é, então, assim, totalmente diferentes, mas brilhantes nos dois, né? Mas é a cara dela, Cruella, assim, eu achei a cara dela, assim, todas as roupas que ela usa, assim, que ela investe ali, eu acho aquela do jornal e tudo mais, pô, isso aqui, depois que eu soube que era ela, eu falei, bom, tá explicado, realmente... Uma coisa punk, por causa da... E eu acho que o design de produção deveria ter ganhado Amor Sublime e Amor, também, cara, o design de produção do Amor Sublime e Amor é lindo, e você vê Duna ganhando aquela coisa acinzentada, tecnicamente impecável, eu também acho, mas, pô, você vê fotografia, aquela fotografia acinzentada, o design de produção completamente neutro, né? Uma coisa que não... Genérico. Então, cara, design de produção de Amor Sublime e Amor, você vê toda aquela construção de cidade, de figura e de cores, de como aquela cidade vibra, mesmo sendo uma coisa... Eu falei de Belfast, que era um filme artificial em estúdio, você vê o Amor Sublime e Amor, como ele consegue dar vida pra um estúdio, cara, como uma gravação em estúdio, como você vê que aquilo é realmente artificial, mas tem vida, aquilo vibra, né? Aquela coisa... O Spielberg, ele faz vibrar o filme e deveria ter vencido ali. Gente, Duna, Duna, um monte de areia, uma coisa acinzentada. Ai, gente, que bom, eu pensei que eu tava sozinho, tava morrendo de medo que vocês gostavam de Duna. Não, não, eu não gostei. Eles gostam mais de Duna juntos. Eu até gosto de Duna, mas, assim, eu acho ele... Ele é feio, ele é feio, é um filme feio. Você compara com Amor Sublime e Amor? Sim, sim. Assim, parece que Amor Sublime e Amor abre, assim, uma janela, tem vida, tem cor. você entra naquele mundo. Não, com certeza, com certeza. É difícil aceitar. É difícil aceitar. Eu só vou destrói de vocês em design de produção porque o meu favorito era o Beco do Pesadelo. Acho que tinha um design de produção daquelas duas, do Circo e da Elite de Chicago, muito legal. Enfim, e eu queria muito, assim, eu fiquei triste pelo Flea, coitado, um filme maravilhoso. Foi indicado, três categorias, perdeu todas elas. Eu podia ter ganho, documentário, mas também se estivesse dentro do documentário não tinha sido um anticlimax porque o outro foi lá e meteu a mão no Chris Rock. A gente está chegando pertinho do fim do podcast. Eu queria só perguntar de vocês algumas questões. Vou jogando aqui para vocês, não bate bola, mas se vocês quiserem, olha, gente, pode ligar o microfone e falar em cima, não tem problema também se vocês tiverem outras opiniões. O Oscar Fan Favorite, Arm of the Dead, o Zack Snyder ganhando o Oscar, quem diria? E aí deu também, do Liga da Justiça, ele ganhou a melhor cena do ano, enfim, a versão estendida da Liga da Justiça, esse eu não tive coragem de ver. Queria saber do André. O que você achou, André? Não, primeiro, em que momento apareceu esse Oscar com o favor? Isso que eu ia perguntar também. porque eu vi só o tal do Favorite Cheer lá, que foi justamente a Liga da Justiça, exatamente. Mas o Oscar Fan Favorite, em que momento apareceu? Apareceu? Eu não lembro disso. Eu gostaria de reivindicar isso, eu não consegui conversar com o Caio antes para tirar isso do roteiro, porque eu não consigo conversar sobre isso, não tenho capacidade, concorda, André. Muito traumatizando. O que é isso? Eles tentaram fazer esse Oscar Fan Favorite no ano que o Pantera Negra foi indicado, se eu não me engano. Porque aí eles desistiram da ideia, eles iam fazer uma categoria para o público, aí eles desistiram e indicaram o Pantera Negra como o melhor filme para tentar atrair. E aí voltou, realmente, eu não sabia disso, eu fui saber que eu não ganho. Tanto da cena quanto do Fan Favorite, assim, no filme. Mas que soube na hora do Oscar? Não, a cena apareceu, a melhor cena apareceu. Agora, o filme, eu não lembro também de ter visto. Eu também não. Eu também não. Não, e assim, e aí quando eles tentam trazer, eles tentam trazer de uma forma que não é uma votação direta, é quem votar mais vezes, né? Então, assim, a gente já sabe que quando é votação assim, que você pode votar mais de uma vez, não é o melhor que ganha. É para fã, exato, é quem tem o melhor fã clube, o fã clube mais organizado, e não quem levou mais greteria, sabe? Então, assim, até de que a gente faz, a gente faz essa atrapalhada que foi... Ou seja, é tanta imensão que a gente fica meio... meio triste, sabe? Eu acho que vai perdendo força. ano que vem, se a Juliette ano que vem fizer filme, ela ganha. Ela vai fazer um curta, ela vai fazer um clipe que vai se tornar um curta, assim, que aí a galera vai jogar para cima. Esse é o nosso primeiro Oscar brasileiro, ser da Juliette. A história de um pacto. É, bem... E eu tô vendo o que ele concorreu, o Army of the Dead, ele concorreu com o Tic Tic Boom, Minamata, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e o Cinderela da Camila Cabelo, né? Minamata, Minamata, que filme é esse? Eu lembrei da Camila Cabelo, lembrei desse momento. Em terceiro lugar, em segundo ficou o Cinderela, não foi? Foi o Cinderela da Camila Cabelo. Primeiro foi o Army of the Dead, segundo o Cinderela, os fãs da Camila Cabelo estão chateadíssimos, e em terceiro ficou os fãs do Johnny Depp com Minamata, só eles assistiram também. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Eu não sei se só eu achei, eu achei, para além de tudo isso, o Oscar, esse pelo menos, extremamente mal filmado. Eu não sei se foi só eu que tive essa impressão, mas teve umas vezes que o Oscar ele fazia uns cortes ali que não tinha muito sentido, sabe? Ou então ele perdia a chance de fazer alguns cortes. Então, por exemplo, a Ariana de Bolso, quando ela ganhou, ela estava agradecendo a Rita Moreno e não cortavam para a Rita Moreno, sabe? Mostraram ela no início e depois, quando ela estava agradecendo, não cortaram para ela, sabe? E quando o Vincent ia dançando, que não aparecia, não chegavam perto da câmera. Nossa, que drama! É, então assim, aquele in memoriam, sabe? Que eu até entendi que ele ia fazer uma coisa mais animada, mas assim, a gente não via as pessoas que estavam sendo homenageadas, pelo menos de casa você não via direito. Então assim, não ficou uma coisa bem filmada. A homenagem para o Poderoso Chefão foi extremamente rápida, não criou. E depois eu fui rever o clipe na internet para tentar entender por que eu não tinha gostado, já foi pós-tapa. Então assim, a gente estava meio away. Mas depois eu fui ver o clipe de novo na internet e aí colocaram um rap em cima da trilha sonora do Nino Rota, sabe? Na homenagem. Então assim, eu digo, é por isso que não despertou a emoção. Como é que tu me tira a trilha sonora do Poderoso Chefão para colocar um rap, sabe? Tirou totalmente no contexto. Então quando finalmente apareceram os três lá, não teve aquele crescendo, sabe? porque não despertou. E aí o pobre do Alpatino e... Não, depois eu fui ver. Vocês vão ver. Eu fiquei impressionado. Eu não percebi isso na hora. E aí o pobre do Alpatino e do Robert Tendino não falaram nada. Ficaram lá só parados, sabe? Ai, gente, não. Ai, não, foi muita frustração. As homenagens que a gente esperava que tivessem mais grandiosas. Puxa vida, reunir aquelas pessoas em uma noite no mesmo palco, é isso que a gente que está aqui quer ver. E aí o que eles fazem? Perdem. Cortaram um monte de coisa. Eles prometeram. E a gente reclamou do Soderbergh ano passado, lembra? Tinha o Soderbergh dirigindo a Cedivônia ano passado e esse ano nem sei quem é o diretor, né? Mas eu acho que o momento que ficou legal foi a Lisa Minelli. Eu achei que ficou muito bonito a aparição dela ali com a Lady Gaga e tudo mais. Eu achei que ficou... Achei que ficou legal, assim. Ficou bonito. Agora, em memória, eu não sou nenhum... Eu não sou desses de defesores de animais e tudo mais. Até, assim, animal comigo fica pra lá, né? Tipo, eu aqui e eles lá. Mas eu fiquei com uma pena do cachorrinho que apareceu que a Lady Gaga segurou. Eu não sei quem foi o animal que teve a ideia. O bicho estava dormido. A pata dele tremia. Ele falou, não, vai ser legal. Bota lá o bicho. Deve estar frio, né? No negócio. Aí, barulho. E aquele pessoal dançando, né? Tinha um todo momento solênio. Em memória, sempre é solênio. Aí, o povo dançando lá atrás. Enfim, não gostei muito. Números musicais. O We Don't Talk About Duno serviu? Foi desnecessário? O que vocês acharam? Serviu. Serviu. Eu gostei. Legal também. Não foi tão bom quanto poderia ser. Eu acho que, enfim, eles não conseguiram animar tanto, mas foi legal. E, gente, só eu que perdi também teve a música de Belfast. Ela não estava indicada? Teve algum lance com o Van Morrison que ele não pôde participar ou ele foi impedido? Eu não sei. Mas também, gente, eu acho que nós não perdemos muita coisa também com a senhora. Não sei. O Van Morrison teve uma questão do negacionismo dele lá, né? Foi. A gente vacina e tudo mais. Então, eu acho que... Eu acho que ele não foi... Não foi convidado. Ah, tá. Porque eu não tinha entendido. Gente, não tocaram a música do Belfast e trouxeram We Don't Talk About Bruno. Fiquei, assim, sem entender, né? Mas, enfim, foi legalzinho, mas também... We Don't Talk About Bruno é essa ideia de que a Disney fez a campanha errada, né? Os caras... A música que estourou, eles fizeram a campanha pra outro filme, que era... We Don't Talk About Bruno seria o filme que... Seria a música que eu ia ficar com medo da Billie Eilish perder, assim. Mas... Eu acho que era a única, de fato, que poderia ter tirado isso. E, como eu falei, né? Eles fizeram uma aposta errada, do mesmo jeito que a Netflix também fez a aposta errada. Em filme, eles fizeram... Em canção. Eles deram azar porque as inscrições, se eu não me engano, eram novembro ou alguma coisa do tipo. E aí, lança o filme, o Encanto, que se eu não me engano, foi novembro, dezembro, enfim, chega no streaming, né? E aí, ele explode. E aí, é quando... Começa no TikTok, as crianças escutaram We Don't Talk About Bruno. E aí, foi o momento que eles deram conta de que tinham feito a burrada, né? Porque eles apostaram em Dozoruguitas, eu acho, muito remetendo ao que aconteceu com Remember Me de Vivo, né? Aquela canção bonitinha dentro do momento... É o momento mais dramático do filme. E aí, bota uma música mais suave. Só que o Remember Me, ali, eu acho que funcionava muito a música. E aqui, no Dozoruguitas, não. O ritmo é tão acelerado do filme, pelo menos pra mim, que eu acho que quando ela entra ali, ela meio que dá uma brecada. Enquanto o We Don't Talk About Bruno, não é aquela porrada de tempo todo alguém falando e tudo mais, casa muito com o ritmo do filme. Mas, enfim, deu a Billie Eilish. Gente, é isso. Conseguimos falar da treta, dos vencedores, dos nossos ranços e tudo mais. André, muito obrigado. Queria que você falasse, você tem uma página no Instagram muito legal que você viaja aí, você é o Didi Wagner do Amazonas. Bruno Deluca do Amazonas, o cara tem várias viagens muito, e são postos muito legais, formativos de turismo. Divulga aí, por favor. Não, na verdade, é só uma página pessoal mesmo, é muito mais um diário, realmente, e aí é de viagens, é de filmes, então, mas é pessoal, assim. Então, assim, quem quiser entrar é André Maués, que nem aparece aqui no meu nome também. E aí, eu falo de tudo, de viagem e de cinema, que são as minhas duas grandes paixões. Quando ele viaja, ele tira umas fotos, assim, olha, diretor de fotografia de primeira. Parabéns. É, exatamente. Eu tenho. Brigadão. Como eu falei, assim, quem está assistindo no YouTube vai ver, tem vários cartazes, tem a porta do Friends ali atrás, está legal. Parabéns mesmo. Brigadão, por parecer fácil. Tem Titanic, né? Tua cabeça está cobrindo a Titanic. Pois é, cadê? Está aqui, olha. Essa aqui é uma homenagem ao Caio, que adora Titanic, e a minha esposa também. Então, foi o primeiro filme que me fez gostar de cinema. Eu era um pobre garoto de 10 anos, 9 anos de idade, e a partir dali, todo final de semana, fui ao cinema. Até a pandemia, é claro. Lays, também, muito obrigado. Valeu mesmo pela participação. Queria que você falasse agora. Pode falar mais, pode falar mais do Agri Doce também, por favor, fica à vontade. Prazer imenso você estar sempre parceiro aqui do Cine 7. eu quero te agradecer e quero que você fale um pouquinho mais sobre os teus projetos pra esse ano. Ah, eu fico muito feliz pelo convite, Caio. Fico muito feliz também de conhecer aqui o André, o Vini, de estar com todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo, não sei por onde vão acompanhar. Eu tenho uma página que é realmente um projeto pessoal que eu gosto bastante de falar sobre cinema, o Agri Doce, é só procurar lá, arroba agridoceblog. E esse ano a gente tem uns projetos bem legais que o Prog Doce que é começar realmente a fazer a segunda temporada do podcast e agora a gente vai trabalhar mais sobre cinema nacional. Então, acompanhem lá e vez ou outra o Caio convida, eu estou por aqui também, então tem sempre essa interação bem bacana. E é tudo em nome do cinema e dessa paixão em comum aqui. Beleza, Lays, brigadão. Vinícius, muito obrigado por participar, por aceitar, deu certo dessa vez. Queria que você falasse, reforçasse as suas redes e os seus projetos ligados ao cinema, por favor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, espero voltar mais vezes porque adorei o papo, muito legal, agradeço a Lays e agradeço a André também e você, o Caio, pelo convite. Bom, minhas redes são o Vini Machado no Twitter, quem quiser me acompanhar lá, onde eu falo mais de cinema é mais um pouco no Twitter, no Letterboxd ali também. Instagram também, Vini Machado01, não tiro as fotos que o André tira, provavelmente, então não tenho, mas assim também falo um pouco de cinema lá. E aí, quem quiser me acompanhar, quem é da região norte ali, pode me acompanhar no Bom Dia Acre, todas as sextas-feiras, 8h30 da manhã, no horário Acre e também na CBN, no mesmo horário ali, horário Acre também. Quem não conseguir assistir, pode assistir no Google Play, procurar lá Bom Dia Acre, que está lá disponível. Então, eu agradeço de verdade, eu acho que eu tenho até a Laís no Twitter, inclusive, estava até pesquisando aqui, eu acho que eu tenho ela no Twitter, então agradeço aí também, vou seguir vocês também, porque foi muito legal o papo, gente. Perfeito, Vinícius, obrigado, Vinícius Láez, André, todos os links do Twitter, Instagram, as páginas dos meninos, estão na descrição desse podcast. Obrigado a todos que nos escutaram, e até a próxima, e chega de Oscar, que a gente não aguenta mais falar disso, chega só em 2023. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, 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 valeu. Tchau, tchau, pessoal.